...nos termos o parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera-a aprovada. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o ensino não presencial proposto pela Secretaria de Estado da Educação. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Ofício em resposta aos requerimentos números 3.086, 3.832 e 4.304 de 2019, publicados no Diário do Legislativo de 25 de abril. Requerimentos 3.607, 3.610, 3.679, 3.684 a 3.686 e 4.297 de 2019, publicados em 7 de maio. Requerimentos 3.606, 3.764, 4.221, 4.297 e 4.298 de 2019, publicados em 9 de maio. Requerimentos 3.008, 3.086, 3.832 e 4.304 de 2019, e requerimentos de comissão 5.986 de 2019, publicados em 25 de abril de 2019. A presidência registra e agradece a participação remota dos seguintes parlamentares. Antes, registrar a presença aqui conosco nessa reunião da comissão do deputado Bartô e do deputado professor Clayton, membros efetivos da comissão. Agradecemos também o nosso vice-presidente da comissão, professor Betão, que está remotamente conosco. A deputada Celise Laviola, o deputado Dalmo Ribeiro Silva e o deputado Zé Reis, que já estão conosco nos trabalhos da comissão. Tendo em vista a organização dos trabalhos, essa presidência comunica aos parlamentares e aos convidados que os atos dessa audiência obedecerão ao seguinte ordenamento. Nós faremos primeiro, então, a audiência e o processo de escuta, e ao final nós faremos a aprovação dos requerimentos que já foram previamente encaminhados a todos os membros efetivos da comissão. Cada convidado disporá de até 10 minutos para sua exposição. Em seguida, os membros efetivos da comissão, pela ordem previamente estabelecida. E, na sequência, nós teremos a fase de aprovação de requerimentos. Formamos aos parlamentares que desejarem apresentar requerimentos decorrentes dessa audiência, que poderão fazê-lo por meio da plataforma Cileges. Nós queremos agradecer a presença de todos os convidados e convidadas. É um assunto de extrema relevância e importância. E sabemos que nós não conseguimos contemplar todos os segmentos que estão envolvidos e afetados pelo processo da educação não presencial. Então, acho fundamental, depois, que nós, da comissão, possamos estabelecer mais debates, inclusive com setores que não puderam estar nessa audiência hoje. Mas queremos agradecer a todos que já estão conosco e vamos imediatamente iniciar os nossos trabalhos. O tema desta audiência foi acertado em comum acordo por todos os membros da comissão. E é exatamente promover um debate e avaliação do modelo de educação não presencial, que teve início no dia 18 de maio, por parte da Secretaria de Estado da Educação. Nós iniciaremos fazendo a escuta da Annalise de Jesus da Silva, ao qual agradecemos a possibilidade de estar conosco. Annalise é professora da Universidade Federal de Minas Gerais e é coordenadora do Fórum Estadual Permanente da Educação. Annalise, muito obrigada pela sua disponibilidade em estar conosco. E passo a palavra por até dois minutos, perdão, por até dez minutos para a sua exposição. Na sequência, nós vamos ouvir o professor Adriano. Annalise, bom dia, bem-vinda. Bom dia, deputada Beatriz. Bom dia a cada um e a cada uma. Agradeço o convite. Em meu nome pessoal, em nome do Fórum Estadual Permanente de Educação de Minas Gerais, que coordeno na representação da UFMG. Via, você quase me mata do coração aqui, porque dez minutos já é pouco para tudo que você precisa dizer. Você ainda me fala dois minutos, aí eu falei, pronto, acabou. É bom dia, tchau. Vamos lá, então. Eu sou pesquisadora da educação de jovens e adultos nos últimos 12 anos como docente da Universidade Federal de Minas Gerais. Entretanto, nos 29 anos anteriores, eu fui professora da educação básica nas redes públicas, tanto estadual quanto municipal. Também trabalhei no setor privado. Eu quero agradecer esse convite da Comissão de Educação da Assembleia ao Fórum Estadual Permanente de Educação. E para conseguir ficar aí nos dez minutos, eu vou ser o mais concisa possível. Se for necessário, depois eu posso explicitar alguma questão que tenha ficado não compreendida. Considerando que no Fórum Estadual Permanente de Educação, nós consideramos, entendemos que educação escolar é um instrumento de formação ampla, de formação plena, da luta pelos direitos da cidadania, da luta pelos direitos da emancipação social, humana, que vai contribuir efetivamente com a humanização da humanidade, que embora pareça pleonasmo, na verdade, é algo de essência. E acreditando que a educação escolar faz isso enquanto ela vai preparando as pessoas e ao mesmo tempo vai preparando a sociedade para todas as responsabilidades que constituem a construção coletiva do projeto de inclusão, do projeto de qualidade social, tanto para a comunidade, quanto para o município, quanto para o estado, quanto para o país, e o tempo todo para cada um e cada uma de nós, eu quero começar essa conversa contando sobre um áudio que eu recebi recentemente de uma trabalhadora terceirizada na Universidade Federal de Minas Gerais, uma trabalhadora do Serviço Gerais. Ela me contava que a neta dela está refazendo as coisas, ela chamava assim coisas, as atividades escolares que antes essa neta fazia na escola, e que uma outra neta maiorzinha, segundo ela, vai ajudando ali no que pode. Essa funcionária terceirizada não é alfabetizada, e assim como a filha dela, que é a mãe das crianças, ela não foi afastada do trabalho, e nem ela nem a filha sabem como ajudar a menina para que ela não perca o ano, como ela fala. Eu avalio que é fundamental considerar alguns aspectos para a gente não elaborar uma análise equivocada, uma análise superficial, uma análise que contribua para aprofundar a desigualdade que temos no nosso país. Desigualdade social, racial, econômica, de gênero, territorial, regional. O primeiro desses aspectos que eu quero pontuar aqui é a impossibilidade da gente ensinar universalmente, homogeneamente, dentro de um Estado, como Minas Gerais, que é completamente heterogêneo. E isso é uma das nossas riquezas. Da mesma forma, é impossível ensinar universalmente, homogeneamente, dentro de um país como o Brasil, que segundo o PNUD das Nações Unidas, é o sétimo em desigualdade social no mundo. O segundo aspecto que eu considero, em nome do FEPENG, que é importante ser considerado nesse momento de pandemia, e depois dele também, certamente, é que a oferta das atividades remotas e emergenciais, ela vai acentuar a desigualdade educacional se ela não considerar com relevância essas desigualdades sociais. Porque nós temos famílias de estudantes nossos no Estado de Minas Gerais, que têm como renda per capita, e esses dados não são da análise, esses dados são do IBGE, zero a meio salário mínimo. Terceiro aspecto que a gente considera no Fórum Estadual Permanente de Educação, no FEPENG, que é importante se considerar, é que o recebimento de material físico não é uma possibilidade viável, não é. Nós estamos num momento de pandemia, e se a gente tentar que essa entrega de material físico se viabilize, nós vamos promover, o Estado estará promovendo que haja movimento dentro das escolas para buscar esse material. E se isso ocorrer, o Estado vai estar colocando as famílias e, consequentemente, os estudantes numa situação do necessário rompimento com o distanciamento social. O quarto aspecto que eu considero fundamental para a gente considerar, antes da gente abordar como é que os educadores e as educadoras vão fazer trabalho no contraturno, é que esses profissionais, assim como os estudantes com os quais eles trabalham, eles não possuem, e aqui entra uma proposta concreta do FEPENG, eles não possuem recursos computacionais e nem dispositivos adequados e necessários para que eles possam realizar nem o estudo e nem o trabalho remoto. Essa atividade que está sendo feita agora à distância, mas que definitivamente não é educação à distância. E isso é fundamental que eles tenham, é fundamental que o Estado, que o governo de Minas Gerais, que a Secretaria Estadual de Educação, disponibilize esses recursos computacionais e esses dispositivos, uma vez que as atividades que estão sendo propostas pelo governo estadual e por algumas administrações municipais demandam essa mediação das tecnologias, tecnologias essas que precisam ser democratizadas com acesso livre à internet de qualidade, internet e banda larga, e ao acesso de outros meios tecnológicos que possibilitem interações criativas na internet, na televisão, no rádio, e, portanto, sinais de telecomunicação. A TV do governo estadual, aqui em Minas Gerais, ela pode ser acessada por 186 municípios dos 853 que nós somos. E aí? Isso é inclusivo? Bom, diante disso, o que a gente avalia no FEPENG é que o Estado deve assumir o papel dele da construção de medidas que contribuam para priorizar a vida de todos nós. Os estudantes e as famílias, as crianças, os adolescentes, os estudantes, precisam ser incluídas imediatamente. Isso é uma outra proposta concreta. Numa política de segurança alimentar. Com toda certeza, aqueles 50 reais que foram disponibilizados já foram consumidos. Direito à alimentação é direito humano e é direito constitucional. Isso é fundamental para que, neste momento, essas famílias, essas crianças, esses adolescentes não saiam para a rua buscando trabalho, buscando auxílio, buscando bico, buscando, enfim, condições de sobrevivência e acabem por romper com o distanciamento social. Nós avaliamos que essa garantia é uma prioridade e é um fator decisivo no combate ao coronavírus. É uma outra proposta concreta que nós queremos apresentar. Bom, caminhando aí para a finalização, a gente quer salientar do FEPENG que os canais de cadastro e de distribuição destas cestas básicas, destas, destas, qualquer contato que a escola, que a Secretaria de Estado de Educação pretenda efetivar com as famílias, precisa levar em consideração que muitos desses estudantes, né, precisam ter à sua disposição um canal telefônico para atendimento dos cadastros. Esse canal telefônico precisa, inclusive, receber chamadas a cobrar. Alguns de nós não sabemos, mas os orelhões ainda funcionam em Minas, né. Bom, e a gente pensa isso porque são dados do IBGE que nos dizem que 32% da população mineira não tem acesso à internet. E é esse mesmo IBGE que nos diz que ter acesso à internet significa que nos últimos três meses a pessoa tenha podido acessar usando seus próprios dados, que ela não tenha necessidade de de sessão de dados feita por outra pessoa, por uma entidade, por uma instituição, por uma escola, né. O quinto aspecto que nós consideramos que é fundamental e aí a gente traz também outra proposta concreta é que a Secretaria de Educação oferte acesso gratuito tanto para os trabalhadores quanto para os estudantes para que eles possam realizar trabalho e estudo remoto, né. Uma vez que as atividades propostas até aqui demandam essa mediação. Ter acesso ao WhatsApp e ao Facebook é muito diferente de ter dados móveis suficientes, com potência suficiente para baixar e assistir filmes, para baixar e ouvir música, para baixar e assistir espetáculos teatrais, para baixar arquivos no formato PDF ou então no formato similar e mais ainda para poder trabalhar nesses arquivos. É completamente diferente. A gente considera no FEPENG que nós sabemos, né, que a função do poder público é adotar medidas estruturais, emergenciais, que contemplem aí ações focalizadas nas populações mais vulnerabilizadas e que entre essas populações estão nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos estudantes das nossas escolas públicas e estaduais. Daí, por fim, a gente avalia que a gente precisa construir alternativas que não piorem mais as coisas, né? Alternativas que não aprofundem mais ainda a desigualdade, a vulnerabilização dos sujeitos da educação desse país, tanto os discentes quanto os docentes. Ou seja, a gente apresenta, então, uma quarta proposta concreta, que é a reorganização do calendário escolar sem que se compute atividades remotas emergenciais como cargo-horária, sem computar atividades remotas emergenciais como cargo-horária, até que as condições objetivas sejam asseguradas aos sujeitos de direito da educação básica, pública, estadual, para ofertar e para participar das atividades remotas emergenciais. Para isso, a gente avalia que valores fundamentais vão precisar começar a integrar aí os currículos escolares, as práticas educativas, valores que não são valores da análise nem valores do FEPENG, são valores que estão lá na Constituição Federal. Autonomia, coletividade, justiça, liberdade, solidariedade. E nós avaliamos que esses valores precisam ser trabalhados em cada uma das atividades remotas emergenciais que estão sendo propostas pelo governo do Estado e não temos percebido este trabalho sendo feito com relevância. E isso tem como consequência que os estudantes e os profissionais da educação que atuam com esses estudantes dêem conta de se tornar aptos à interpretação de texto, de contexto. Paulo Freire diria a leitura do mundo e a leitura da palavra e aí se tornando então, se fortalecendo enquanto sujeitos propositores de caminhos para os desafios que a gente enfrenta nesse momento. Para que isso tudo se efetive, esses aspectos precisam ser considerados e um deles é premente na nossa avaliação. É o financiamento público da estrutura que possa garantir essa prática. Mas de onde viria a verba professora? Alguém pode perguntar. Essa verba ela pode legalmente nós estamos fazendo uma proposta revolucionária aqui. Legalmente ela pode vir do Fundeb que é o fundo que gere 156 milhões de reais no nosso país destinados a 40 milhões de matrículas assim como pode vir do FNDE a gente não precisa inventar a roda. Ela já existe ela é fácil de identificar o que a gente precisa é garantir e nós do FEPENG contamos com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais nessa garantia o investimento de verba pública exclusivamente em educação pública como um dos aportes para que a educação seja tratada com direito humano que ela efetivamente é. Bom mais uma vez eu agradeço eu espero que aqui o diálogo não seja como tem sido nas reuniões que nós participamos com a Secretaria de Estado de Educação em que conversamos sobre este programa que ela implementou porque lá nós dissemos da nossa discordância com várias das propostas que ali apareciam e não nos sentimos ouvidos né a gente espera que aqui o diálogo signifique que o dito será ouvido e incorporado dentro da sua execuibilidade e foi por isso que nós apresentamos aqui propostas concretas tá finalmente eu quero dizer aqui que o FEPENG se solidariza com as famílias das 59 pessoas em Belo Horizonte e das 376 pessoas em Minas Gerais que até ontem perderam suas vidas em função do tratamento não adequado que tem sido dado por alguns de nossos governantes muitíssimo agradecida sigamos saúde paz a todos e a cada um e a cada uma de nós professora analise mais uma vez muito obrigada pela sua disponibilidade em estar conosco remotamente pelas contribuições ao processo que nós estamos fazendo aqui nessa audiência um processo de escuta para que a comissão possa da melhor maneira possível atuar eu quero na sequência passar para o Adriano José de Paula o Adriano é professor da rede estadual em Ribeirão das Neves aqui na região metropolitana de Belo Horizonte e também a diretora estadual do Sindhute MG Adriano seja bem-vindo muito obrigado pela sua disponibilidade em participar conosco palavra está com você para suas considerações por 10 minutos Oi bom dia Adriano se você se possível você pode liberar o vídeo para que nós possamos te acompanhar não só no áudio mas também te vendo bom dia acho que já liberei o vídeo eu quero primeiramente cumprimentar a comissão de educação quero cumprimentar as pessoas que estão acompanhando essa audiência pública eu sou Adriano sou professor de história da rede estadual sou diretor estadual do Sindhute que é o sindicato único dos trabalhadores e trabalhadoras em educação trabalho aqui em Ribeirão das Neves com o ensino fundamental e o ensino médio é desse lugar de professor de educação básica do município aqui de Ribeirão das Neves que eu venho falar e eu quero começar fazendo uma coisa que todos nós que somos professores que somos professoras fazemos todos os dias em sala de aula então eu quero pedir licença para vocês para fazer a chamada dos meus alunos né Karine Luísa Ian Rian o Alisson Yasmin Bruno Edson Alisson Lucas infelizmente nós não vamos poder ouvir né a resposta desses nossos alunos mas esses são apenas alguns dos muitos dos milhares dos estudantes da rede estadual de Minas Gerais que não podem responder presente por não estarem em sala de aula mas também não vão responder presente porque eles foram excluídos do processo de ensino remoto estabelecido pela Secretaria de Estado de Educação um processo um projeto que ele foi criado de uma forma na minha avaliação um tanto assodada improvisada e os resultados a gente tem visto né sem diálogo com os trabalhadores de educação sem diálogo com a universidade e não é à toa que nós temos visto tantos problemas nesse processo de ensino remoto e eu acho que o primeiro deles eu quis ilustrar aqui com a chamada para dizer das milhares e dos milhares de estudantes da rede pública estadual nas diversas regiões do Estado de Minas Gerais que não estão podendo dar continuidade às suas atividades escolares que estão excluídos por um processo por um projeto que não atende às necessidades dos nossos estudantes que estão espalhados por diversas regiões de Minas Gerais o Estado entendo que o Estado ele tem o dever de fazer política pública política educacional que inclua a todos né e que não selecione apenas um grupo de estudantes para serem atendidos né a forma como o Estado de Minas Gerais tem tratado a educação nesse momento de pandemia é criando fazendo uma política pública para um grupo restrito de estudantes enquanto muitos outros estudantes nas periferias no interior tem que ficar é andando 40 50 minutos para encontrar um sinal de internet são mais de 700 mil estudantes quase um milhão de estudantes que não estão tendo acesso ao ensino remoto porque não tem internet porque não tem sinal de TV porque não tem aparelhos adequados porque na casa só tem um celular dois celulares que é o do pai da mãe do responsável e três quatro estudantes né que não estão tendo acesso ao ensino remoto porque não tem dentro da sua casa alguém que possa acompanhá-los na execução das atividades a gente entende que o momento é um momento difícil que o momento é um momento que nós não vivemos ainda mas isso não pode ser justificativa para que o Estado promova ainda mais um aprofundamento das desigualdades sociais e educacionais é papel do Estado pensar a política pública para todos e não para um grupo restrito né o que dizer também dos muitos trabalhadores trabalhadoras e educação que também estão excluídos nesse processo porque também não tem acesso a toda 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 esses mecanismos que seriam necessários para que pudesse ser executado um trabalho razoavelmente adequado são muitos profissionais de educação que não tem dispositivos adequados para trabalhar de acordo com o que foi proposto pela Secretaria de Estado de Educação que não tem internet que não tem acesso à TV então esse processo é um processo que ele exclui muito dos estudantes mas também exclui muitos profissionais de educação então não dá para a gente falar que a educação em Minas Gerais ela retomou as suas atividades porque muitas pessoas estão ficando para trás e o Estado não pode tocar uma política pública deixando quase um milhão de estudantes para trás eu quero falar também de um processo porque desde que começou esse processo de ensino remoto o que nós vimos foi que a Secretaria de Estado da Educação ela jogou toda a responsabilidade nas costas das escolas e dos diretores escolares que estão sofrendo todo tipo de pressão e de assédio para dar respostas àquilo que a Secretaria de Estado da Educação não conseguiu responder a Secretaria não conseguiu pensar propostas concretas e inclusivas para os nossos estudantes que não têm acesso à internet TV etc e o que ela fez ela jogou toda essa responsabilidade todo o peso disso nas costas dos diretores escolares eu falo isso com propriedade porque eu estou dentro da escola estou dentro da sala de aula e nós vivemos isso o tempo inteiro os diretores escolares estão atordoados o tempo inteiro com um processo de assédio um processo de pressão enorme para que eles façam aquilo que a Secretaria de Estado da Educação não deu conta de fazer que é dar respostas a esses estudantes que não têm acesso à internet e aí o resultado disso a gente vê uma série de estudantes que estão excluídos ou escolas que têm provocado uma distribuição com a distribuição de material uma movimentação nos seus municípios que pode gerar e que têm gerado aglomerações de pessoas nós temos aqui em Ribeiro das Neves diretor de escola que foi ameaçado na porta da escola porque alguns pais chegaram na escola e queriam material impresso como o diretor tem um mínimo de senso de responsabilidade não tinha imprimido volumes de materiais exatamente para não provocar essa aglomeração e os pais começaram a ameaçar dizendo que a Secretaria de Educação tinha falado que era para eles buscar esse material na escola e que tinha mandado dinheiro na escola para poder fazer impressão dos materiais que é outra realidade também a Secretaria diz que a escola ia imprimir os pets para aqueles alunos que não tinham acesso mas não mandou nenhum recurso adicional para que a escola fizesse isso então os diretores de escola estão tendo que se virar e muitas vezes não dão conta de fazer essa impressão até porque eles não têm recurso na escola para poder fazer essa impressão que é cara então há um processo de pressão muito grande o que tem gerado inclusive com que muitos diretores de escola respondam de forma inadequada a alguns questionamentos da Secretaria de Estado de Educação o que gera um quadro de dados completamente equivocado da realidade outro ponto que eu quero tocar é sobre as condições de trabalho do professor nesse processo de ensino remoto a vida do professor virou um calvário um aumento exorbitante da jornada de trabalho porque agora o tempo todo os professores são interpelados por mensagens por e-mails mas na verdade a maior parte delas são mensagens de WhatsApp ligações o tempo inteiro e não tem dia não tem hora qualquer hora em qualquer momento é mensagem de aluno é mensagem de pai de aluno é mensagem de diretor de escola o tempo inteiro isso não tem hora para acontecer então o professor hoje não tem mais controle sobre a sua jornada de trabalho ele está o tempo todo ligado na escola além de produzir de estar tendo produzir material o tempo inteiro e ficar nessa situação de não ter o seu momento de não ter nem sequer tranquilidade para poder produzir esse material porque as demandas elas são enormes o tempo todo nós temos nós temos casos de professores que está em 14 grupos de sala de aula grupos de WhatsApp de sala de aula que é uma outra questão a secretaria impôs com esse formato que ela trouxe de ensino remoto com que o próprio professor tem que arcar com a materialidade para trabalhar então as pessoas vão ter que disponibilizar os seus números privados pessoais de telefone para entrar em grupos de WhatsApp e ficam às vezes em 10 13 14 grupos de WhatsApp e o telefone não suporta porque com salários atrasados com os baixos salários que a gente tem enquanto professor enquanto trabalhador em educação a gente se quer dar que tem condições de comprar um telefone um pouco melhor e aí os grupos de WhatsApp bombam as imagens as mensagens nós temos casos de 300 mensagens por dia então isso é um volume de trabalho enorme que foi que se abateu sobre a realidade uma nova realidade do trabalhador em educação pressão para que professores façam videoaulas expondo a imagem do professor a gente está em visto que nessa era da internet essa questão da imagem é uma questão importantíssima então muitos diretores de escola devido às pressões que têm recebido vão pressionando também professores exigindo às vezes videoaulas e professor não tem condição professor ele não tem primeiro que ele não deveria ser obrigado a fazer uma videoaula se expor dessa forma e seguro que ele não tem formação para isso ele não é um profissional da comunicação e muitos estão tendo que se virar nos 30 e se expor de uma forma muito complicada e ninguém arca com os riscos dessa exposição desses professores desses profissionais de educação quando a gente fala que a Secretaria de Estado de Educação ela faz uma política pública homogenizante para uma população que é extremamente diversa nós vamos falar de letramento digital você não tem eu tenho 10 anos que trabalho como professor na rede estadual e eu nunca vi propostas de letra concretas de letramento digital para os nossos estudantes e agora do nada a Secretaria parte do pressuposto dos nossos estudantes por usarem Facebook e WhatsApp eles têm eles são do ponto de vista digital são letrados e a realidade é que isso não acontece muitos dos nossos estudantes sequer conseguem usar o e-mail porque isso não faz parte muito da realidade de muitos dos nossos estudantes e como eu disse são além de excluídos digitalmente isso acaba fazendo com que o trabalho nesse momento seja extremamente mais complicado para o professor e também do estudante tem uma questão que eu acho que é fundamental e eu não sei como que isso ficaria se cabe como um questionamento mas nós trabalhadores de educação os professores em especial estamos trabalhando sem saber como que vai como vai ser a questão da nossa jornada de trabalho a Secretaria disse que as atividades remotas elas serão computadas como cargo horário dos estudantes mas como que isso é computado como cargo horário para os trabalhadores de educação ou será que nós estamos trabalhando agora e depois teremos que fazer a reposição presencial desses conteúdos seriam dois trabalhos seria um retrabalho é uma questão que não está clara e que a Secretaria de Estado de Educação não toca eu quero falar um pouquinho dos materiais que nós estamos sendo obrigados a trabalhar a Secretaria de Estado de Educação em tempo recorde sem conversa sem diálogo sem ouvir os trabalhadores de educação sem ouvir os professores que estão em sala de aula criou o material que são os PETs os planos de estudo doutorado que é um material que assim que ele foi lançado nós já vimos os vários problemas que eles apresentam então você tem são cadernos de atividades que não trazem conteúdo para o estudante portanto o conteúdo eles propõem uma atividade sem dar suporte para que o aluno realize aquela atividade é um material extremamente precário extremamente raso não trabalha conceitos então os conteúdos aparecem de uma forma totalmente descontextualizada apresentam erros gravíssimos de conteúdo apresentam erros gravíssimos de conceitos então é um material que acaba deseducando mais do que educando e para falar nesse ponto dos PETs eles têm recebido muitas críticas que realmente é um material extremamente precário assim como precárias foram as condições em que eles foram produzidos eu tenho recebido vários relatos de trabalhadores em educação técnicos da Secretaria de Educação lotados no órgão central denunciando que eles tiveram semanas para produzir um material e do nada eles foram lançados a condição de autores de material pedagógico que eles não são muitos deles sequer têm experiência em sala de aula e foram imposto e foi imposto a eles que produzissem o material em tempo recorde em questão de semanas o resultado gente a gente já tem visto um material muito precário com erros gritantes graves do ponto de vista do conteúdo com problemas inclusive da questão de normas de apresentação mesmo de ABNT quer dizer material que foi tirado da internet sequer foi citado ou seja plágio é um material extremamente complicado mas que também foi produzido sob condições péssimas a quais os trabalhadores do órgão central tiveram que se submeter quero falar para terminar mesmo quero falar das teleaulas que a Secretaria de Estado de Educação tanto prometeu para os estudantes que eles teriam teleaulas de repente ela apresenta umas teleaulas num formato extremamente complicado reproduzido o que eles imaginavam que era uma sala de aula e com isso comprometendo a qualidade dessas teleaulas os nossos estudantes não tem recebido bem essas teleaulas não tem como porque até para a gente acompanhar é difícil porque a abordagem é complicada a abordagem é ruim é arcaica extremamente factual as aulas para quem não assiste ao vivo tem que buscar na internet depois elas não são divididas por conteúdo e por séries então os estudantes ficam perdidos na hora de ver qual matéria e qual aula que eles tem que assistir ou não sem contar que é um material descontextualizado e o que eu acho mais absurdo nós temos visto nos últimos dias sendo apresentado na Rede Minas aulas com erros gritantes erros graves que comprometem o aprendizado dos nossos estudantes correções de exercícios apresentando e apresentando resposta errada como sendo correta e aí a gente precisa lembrar que esse material que essas aulas elas não foram não são ao vivo elas são elas são gravadas e é absurdo é criminoso até que a Secretaria de Estado da Educação não tenha feito sequer uma revisão do conteúdo que ela produziu antes de disponibilizar na TV nós tivemos o absurdo de ver questões de matemática básicas sendo deturpadas numa aula foi transmitida para sabe-se Deus quantos milhões de pessoas ou seja isso mostra o desleixo da Secretaria de Estado de Educação com questões básicas do que se refere aos nossos estudantes por fim eu teria muitas coisas para falar mas o tempo ele limita por fim falar da angústia que o projeto de educação remota traz mais angústias aos profissionais de educação aos pais e aos alunos do que respostas e eu não poderia vir aqui hoje participar numa comissão de educação para falar das condições de trabalho na educação remota sem que eu pudesse apresentar as minhas contas pessoais as contas da minha casa que estão sem pagar e elas estão sem pagar porque hoje dia 8 de junho até hoje nós trabalhadoras e trabalhadores em educação da rede estadual não sabemos do nosso salário não temos data para receber o nosso salário e esse calvaio tem acontecido todos os meses então não dá para se discutir educação sob nenhum prisma sem discutir as condições de trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras de educação que hoje dia 8 de junho permanecem sem salário permanecem sequer sem data para receber os salários isso não é culpa da pandemia porque bem antes da pandemia nós éramos tirados o Estado escolhia a quem pagava pagava um grupo integralmente um grupo que diga-se de passagem tem as maiores médias salariais e deixava de fora aqueles que tem os menores salários nós trabalhadores e trabalhadoras de educação aqui eu encerro minha participação e agradeço criando o agradecimento é nosso pela possibilidade de estar conosco e trazer a sua vivência de sala de aula e nesse momento a sua vivência da educação não presencial numa escola estadual em Ribeirão das Neves então muito obrigada nós vamos na sequência ouvir o Tiago Fávero de Oliveira professor do Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais Campos Santos do Mundo é professor muito obrigada pela possibilidade de estar conosco o senhor terá dez minutos para as suas considerações mas me permita antes registrar e cumprimentar o deputado estadual Carlos Pimenta que também participa remotamente conosco desta audiência desta reunião da Comissão de Educação é professor Tiago com a palavra bom dia a todas e todos gostaria de cumprimentar as senhoras deputadas os senhores deputados nessa eu quero da rede estadual de Minas Gerais que no momento muito singular da nossa história estão tentando de todas as formas sobreviver a um sistema remoto improvisado para o qual eles não foram bem preparados para poder lidar cumprimento também os estudantes da rede pública de Minas que às voltas com uma série de situações estão também aí tentando sobreviver dentro desse momento a minha fala começa trazendo um pouco da experiência do lugar de onde eu venho eu sou professor do Instituto Federal do Sudeste de Minas no campo Santos Dumont zona da Mata Mineira a nossa região é uma região que atende uma vasta comunidade de escolas rurais campesinas quilombolas e traz todo esse contexto toda essa realidade traz para a gente algumas questões sobre a possibilidade de um ensino remoto nesse momento e aí a minha primeira questão seria o seguinte a gente vive hoje um momento complexo a situação de saúde pública no Brasil ela é complexa e dentro de uma situação de pandemia com toda a complexidade que ela tem esses problemas complexos não vão ser resolvidos de uma forma simples então problemas complexos precisam de uma solução igualmente complexa e aí eu começo a pensar um pouco sobre a questão do ensino remoto não é AD e aqui a gente já começa pontuando essa diferença que inclusive a companheira Annalise e o companheiro Adriano já pontuaram mas a gente está tentando fazer em Minas o ensino remoto o ensino remoto que pode ser fruto de posições diferentes de opiniões diferentes mas a gente não pode brigar com a realidade qual que é a nossa realidade hoje há uma pesquisa de 2018 pesquisa TIC domicílios falando que 85% dos usuários de internet das classes D e E quando acessam acessam a internet exclusivamente pelo celular e somente 13% vão se conectar tanto pelo aparelho móvel quanto pelo computador essa é mais ou menos uma realidade muito próxima nossa do público atendido pela rede estadual de Minas há uma pesquisa da própria Anatel quando fala que as desigualdades sociais vão se ampliar por conta da conexão com os limites das franquias de dados de internet então 55% dos acessos móveis do país são pré-pagos segundo a Anatel ou seja o pacote de dados pode não dar acesso a uma série de recursos que estão aí há uma pesquisa desse ano 2020 da Unicamp onde 7,5% dos usuários de internet tem pacote de até 1 giga e aí tem um outro dado interessante que 35,5% dos usuários vão dividir o uso de um computador com mais de três pessoas então todos esses dados eles mostram para a gente dificuldades estruturais para que esse ensino remoto possa acontecer quando a gente pensa na rede Minas a companheira Annalise já trouxe esse dado 186 municípios têm acesso ao sinal da rede Minas de uns 853 municípios do estado isso quer dizer que a gente está atendendo um milhão de estudantes deixando de fora 700 mil esses números são importantes por quê? porque a educação que a gente defende é aquela educação que vai garantir a superação das desigualdades sociais e não o aprofundamento dessas desigualdades a gente defende uma educação que não seja considerada e vista apenas como transmissão de conteúdo de conhecimento mas uma educação que seja uma educação mediada pelo diálogo pelo relacionamento entre professor e aluno e a gente entende que um ensino remoto improvisado nas condições que se apresentam nesse momento essa visualização da educação enquanto uma educação capaz de superar desigualdades sociais capaz de humanizar o educando ela tem dificuldade de ser implementada nesse sentido se a gente pensar por exemplo a educação infantil é humanamente impossível imaginar que uma criança vai ficar parada na frente da televisão ou na frente do computador para ter aula em alguns momentos a educação infantil também é tátil a gente precisa pensar por exemplo a questão da educação inclusiva como que ela vai ser implementada nesse momento para que a gente não tenha exclusão de ninguém e aí pensando na educação com esses predicados eu trago aqui uma reflexão sobre o papel do professor a importância do professor que nesse contexto conforme o companheiro Adriano já colocou está assediado está sem controle da sua jornada de trabalho e a importância do professor é capital nesse cenário de educação que a gente defende o professor ele vai ser o profissional qualificado para a mediação pedagógica ele não vai ser um mero tutor ele não vai ser um mero reprodutor de questionário ou de atividades ele não é só mão de obra ele é uma parte reflexiva ele é a parte profissional desse processo e o papel do professor por maior que seja a boa vontade da família não vai ser substituído pela família quem está passando hoje por uma situação de ter em casa crianças vivendo essa situação do ensino remoto sabe todos os problemas todas as dificuldades que as famílias estão enfrentando com isso eu costumo brincar que pais irresponsáveis de um momento para outro deixaram sem deixar de ser pais irresponsáveis começaram a se tornar professores colegas de turma disciplinadores funcionários dos serviços gerais de limpeza da cantina da merenda então assim é um acúmulo de funções muito grande que não é por negligência não é por má vontade mas as famílias e os responsáveis não dão conta disso e aí a gente vê a importância do trabalho dos professores nesse contexto existe um outro ponto que eu gostaria de trazer que é o ponto da relação entre público e privado a gente precisa pontuar de forma muito clara as especificidades e as diferenças entre educação pública e educação privada no sentido de que a educação privada não é exemplo para ser implementado de forma direta dentro das escolas públicas a gente acompanha muito o argumento de que as escolas particulares estão tendo aula e as escolas públicas não estão o público atendido é completamente diferente e nesse momento também a gente precisa entender que eu comecei minha fala falando da complexidade do momento que um problema difícil como esse complexo como esse não vai ter uma solução imediata rápida a gente precisa tomar cuidado com as plataformas com os sistemas com as apostilas que são vendidas por um preço caro para a gente para poder tentar resolver um problema de uma forma que a gente entende que não vai ser resolvido e aí já para pensar um pouco e encaminhar o final da minha fala eu trago algumas questões o que a gente vai fazer nesse momento porque entendo que a gente não deve só apresentar um cenário complicado mas também sinalizar para algumas soluções é inevitável que passando de 36 mil mortes no Brasil pelo coronavírus a primeira preocupação nossa é a garantia da vida e da saúde da população o valor da vida ele é maior do que qualquer outro valor ele é inegável nesse sentido e quando a gente fala de garantir a vida e garantir a saúde a gente está falando em garantir renda para todos os companheiros e companheiras trabalhadoras e trabalhadores que nesse momento por uma exigência do momento não podem trabalhar a gente está falando em garantir trabalho ou seja o poder público precisa tentar intervir na manutenção dos contratos de trabalho a gente está falando em garantir alimento a companheira analisa falou da questão dos 50 reais da merenda escolar então a primeira grande preocupação nossa é garantir a vida garantir a saúde e isso serve para todo mundo para todas as ideologias políticas para todas as orientações partidárias eu acredito que ninguém vai ser contra isso precisamos nos unir dentro dessa manutenção da vida no campo da educação meu segundo ponto seria a gente precisa educar para que o reconhecimento da vida seja de fato o nosso maior valor e as nossas posturas enquanto professores enquanto professoras da educação mineira deve ser esse olha nesse momento a nossa grande preocupação é entender que a vida é a nossa maior riqueza e o último ponto que eu queria trazer é a ideia de que nesse momento as escolas precisam pensar o retorno não de que esse retorno tem que ser imediato mas a gente precisa entender que ao invés da gente ficar preocupado em ficar produzindo material que não vai ser acessível para uma quantidade grande de pessoas a gente precisa começar a discutir de uma forma participativa democrática como em quais condições a gente vai voltar a partir das modalidades de ensino que a gente tem a partir das etapas de ensino que a gente tem que trazem especificidade para nós então por exemplo como que a gente vai voltar com a educação infantil colocando 20 a 30 crianças dentro de uma mesma sala de aula como que a gente vai pensar por exemplo em calendário como que a gente vai pensar por exemplo em deslocamento em transporte escolar como que a gente vai garantir a saúde a integridade das equipes de professores de professores de servidores das escolas das famílias das crianças dos jovens atendidos como que a gente vai pensar por exemplo no uso compartilhado de alguns espaços da escola por exemplo refeitório como é que a gente vai pensar em horários escolares todo mundo vai entrar ao mesmo tempo todo mundo vai sair ao mesmo tempo todo mundo vai fazer intervalo de recreio no mesmo tempo então essas questões nesse momento precisam ser trabalhadas precisam ser pensadas a solução para essas questões ela não é uma solução fácil ela precisa ser participada por todos e todas que estão ligados às escolas cada escola tem uma realidade que é específica cada escola tem uma realidade que é particular e precisa ser pensada pela sua comunidade agradeço a atenção de todas e todos e fico à disposição aqui para a gente continuar o debate muito obrigada professor Tiago agradecemos muito a sua disponibilidade em contribuir com o nosso debate aqui na comissão de educação ciência e tecnologia nós passaremos agora as considerações a escuta da professora Karina Fonseca Soares Rezende ela é historiadora professora de história da rede estadual município de Sabará aqui da região metropolitana e mestranda em história pela UFMG Karina muito obrigada pela sua disponibilidade em estar conosco e trazer as suas considerações mas me permita antes de passar a palavra registrar e agradecer a presença na nossa audiência do deputado estadual Arley Santiago Karina a palavra está com você para as suas considerações Bom dia cumprimento a todos e a todas que estão presentes agradeço a deputada Beatriz e a todos os deputados da comissão por abrir esse espaço para discussão eu sou professora do ensino médio da rede estadual sou mestranda em história pela UFMG historiadora e devido ao regime de teletrabalho e as análises que nós professores fomos colocados para fazer dos materiais eu observei junto com alguns colegas uma série de problemas e aqui eu vou falar do meu lugar como professora e dos problemas que eu identifiquei dentro desse regime que foi imposto pela Secretaria de Estado de Educação e diante desses problemas que eu observei junto com colegas eu fiz uma denúncia nas redes sociais e essa denúncia teve uma repercussão muito considerável o que demonstra que esse não é um problema que apenas alguns de nós professores ou alguns poucos alunos estão enfrentando uma primeira questão que eu quero pontuar são os problemas dos alunos sem acesso bom boa parte aqui da minha fala vai ser pontuada em um dossiê que foi preparado por alguns alunos da UFMG graduação e pós-graduação pedagogos e professores da rede estadual e a partir desse dossiê a gente identificou alguns problemas que eu quero trazer para a gente pensar em que medida esse material é válido de estar sendo utilizado para começo de conversa o problema dos alunos sem acesso eu acho que foi muito contemplado pela fala dos colegas a gente sabe que existe um número reduzido sim de alunos que tem acesso às teleaulas da Rede Minas cerca de 42% dos alunos não tem acesso às aulas que estão sendo transmitidas por não haver sinal da Rede Minas em muitos municípios e dessa grande parcela desses alunos que não possuem esse acesso foi prometido que eles receberiam essas apostilas impressas a gente está na quarta e última semana já desse primeiro mês de teletrabalho e muitos alunos ainda não receberam nem mesmo o PET do primeiro mês como que esses alunos vão ser avaliados como que isso vai contar como cargo horário que é aquilo que está presente nos memorandos que foram emitidos pela Secretaria de Educação um terceiro ponto que foi disponibilizado pela Secretaria foi o aplicativo que foi lançado no dia 18 e que a partir do dia 25 foi prometido pela Secretaria que os professores teriam acesso juntamente com os alunos a um chat para entrar em contato e poder mediar esse processo de aprendizagem no entanto dia 25 isso não aconteceu foi prometido para dia 1 e até hoje no dia 8 de junho os professores não têm e os alunos não têm um acesso mediado por parte da Secretaria como os colegas disseram se os professores quiserem contato com os alunos eles mesmo que tem que estabelecer existe um problema em relação a essas apostilas que vão ser impressas para esses alunos que não têm acesso ao modelo virtual por questões de vulnerabilidade socioeconômica por exemplo que é que o material que foi produzido ele não foi adaptado para um material impresso ele é um material PET esses planos de estudos tutorados eles foram feitos pensados em sua maior parte para um aluno que tem acesso à internet e eu vou aqui dar alguns exemplos desse dossiê que eu comentei no início da minha fala na apostila do sexto ano por exemplo no conteúdo de matemática não tem nenhuma apresentação do conteúdo o aluno do sexto ano é exigido que ele assista seis vídeos no youtube está na página 14 da apostila que ele pesquise na internet sobre sistemas numéricos para sim poder resolver as atividades um outro exemplo está na apostila de sétimo ano de geografia onde os alunos só vão poder resolver as atividades que incluem os mapas vão poder fazer as leituras de mapa se eles tiverem a visualização das cores presentes naquele material as apostilas estão sendo impressas coloridas porque senão isso inviabiliza qualquer resolução de exercícios nas atividades que tem mapas nas apostilas do ensino médio isso fica ainda mais complicado mais delicado no conteúdo de biologia e de física não há apresentação de conteúdo como o colega Adriano falou é realmente uma lista de exercícios e a parte de biologia as dez páginas consistem apenas em exercício e aí o que eu quero trazer é que o material que foi colocado ele é colocado como material de apoio então os alunos eles estão fazendo as atividades sem ter um material didático porque o livro didático a gente sabe que muitas escolas receberam um número reduzido estou falando do meu do meu lugar como professora algumas escolas receberam receberam um número de livros didáticos que não foi correspondente ao número de alunos e por que que a secretaria sabendo que essa distribuição de livros didáticos é um material que é base para que os alunos possam estudar é um material aprovado de acordo com a LDB por que que esse plano de ensino tutorado todo esse teletrabalho essas teleaulas não foram pensadas a partir de um material que tem credibilidade inclusive no meio acadêmico e aprovado por especialistas existe um problema de exclusão do professor em todo esse processo do teletrabalho que eu já falei o professor ele está inutilizado neste processo o professor ele tem um papel burocrático porque o professor não dá aula o professor não se comunica com o aluno se não for ele mesmo correndo atrás o professor não sabe como será a distribuição dos pontos o professor questionado pelos seus alunos não sabe muitas vezes nem o que responder porque os memorandos da secretaria falam muito do trabalho burocrático de preenchimento dos anexos mas pouco sobre essa realidade da sala de aula um problema que foi identificado por colegas é a incompatibilidade de aulas que passam na rede minas com o conteúdo presente nos pets nos planos de estudos tutorados um exemplo que eu vou trazer é que a teleaula para o primeiro ano do dia 20 de maio trouxe o conteúdo sobre potência de base 10 o material da apostila da semana 1 não tinha um conteúdo de matemática muito bem explicitado era sim a interpretação de uma charge sobre coronavírus descontextualizada da disciplina de matemática e isso aconteceu com as disciplinas de português e matemática na primeira e segunda semana das teleaulas além disso a gente tem o problema que diz respeito ao material didático em si e esse eu acho que seja o ponto central da minha fala e o que me incomodou para trazer essas discussões com outros colegas o primeiro ponto que já foi mencionado pelos colegas é a falta de referência e a falta de autores isso está presente em todo o material boa parte dos exercícios das poucas explicações que existem dos mapas e dos textos não tem uma referência no material de onde eles foram retirados o material não possui o nome de um revisor de um autor ou de um especialista responsável por sua elaboração no site da Secretaria de Educação foi incluído nos últimos dias um apêndice de referências e aí as referências que estão presentes eu quero trazer um dos exemplos que são os da apostila de Biologia e Física do primeiro ano do ensino médio essas duas disciplinas estão totalmente referenciadas com o portal Brinley que é um acervo de dúvidas de pais e alunos é muito delicado que a Secretaria de Educação baseie o seu material didático e as suas questões na opinião dos alunos e pais sobre os conteúdos e não em referências credibilitadas que a gente sabe que existe a gente tem uma série de problemas de conteúdos em séries inadequadas e problemas de falta de materiais o exemplo mais latente é o fato de que o ensino fundamental 1 do primeiro ao quinto ano não respeita aquilo que está definido que está colocado pela base nacional comum curricular que diz que os alunos de primeiro a quinto ano devem ter em sua grade curricular obrigatoriamente as disciplinas de língua portuguesa matemática ciências história e geografia no entanto o plano de estudos tutorado feito pela Secretaria de Educação definiu de maneira arbitrária que a faixa etária estudará apenas língua portuguesa e matemática nesse primeiro material outros exemplos também estão presentes nas outras séries os problemas de conteúdo alguns são muito gritantes são muito impressionantes até existe uma série de problemas de concordância e gramática ao longo de toda apostila o que evidencia uma falta de revisão e cuidado da Secretaria no preparo do material na apostila do terceiro ano no conteúdo de química está escrito cadeiras carbônicas em cadeias carbônicas no conteúdo de biologia está escrito reações química e não reações químicas então a gente vê que essa série de erros evidencia uma falta de cuidado várias palavras em inglês durante todos os anos das apostilas estão escritas incorretamente na apostila do primeiro ano na parte de inglês está assinalado que William Shakespeare nasceu no ano de 1954 na apostila de história do sétimo ano no conteúdo de evolução dos hominídeos o homo habilis e o homo sapiens aparecem como sinônimos sendo que há mais de um milhão de anos de distanciamento entre ambos então a gente percebe que há um problema de falta de materiais mas há um problema de um ensino equivocado de um ensino errado de algumas disciplinas além disso há um problema relacionado às visões preconceituosas e equivocadas isso está presente muito nas apostilas de história do ensino fundamental e médio que é o lugar de onde eu falo sou professora de história um exemplo é que a apostila do sexto ano tem um enunciado que diz como você acha que era o cotidiano das pessoas barra indígenas que fizeram os registros históricos isso é uma visão absolutamente preconceituosa que tanto a historiografia recente combate acerca dessas representações dos povos indígenas como figuras menos humanizadas e selvagens outro ponto importante é o fato de haver uma visão absolutamente eurocêntrica ao falar sobre os povos das Américas e do continente africano colocando a colonização como um processo civilizatório e de chegada dos seres humanos às Américas no século XV nos conteúdos de história do primeiro ano algumas questões apresentam um teor problemático ao falar da história da África e do tráfico de pessoas escravizadas o primeiro ponto é que reforça o uso da palavra escravo e não pessoas escravizadas nós estamos em um momento onde está latente as discussões sobre questões raciais e um material que traz que essencializa a condição da escravidão é muito problemático há um enfoque na história da África como se essa só estivesse sentido se estivesse relacionada à história e atuação do continente europeu ou americano em uma das questões do primeiro ano sobre o tráfico de pessoas escravizadas os africanos aparecem como os culpados do seu próprio sofrimento criando uma narrativa de culpabilização das vítimas o material então tem uma série de problemas conceituais e que do ponto de vista historiográfico e meu ponto de vista como professora de história deseduca os alunos a palavra negro só aparece relacionada a palavra escravidão dando uma visão estereotipada e de teor racista a muitas abordagens diante dessas denúncias que eu comentei que eu fiz nas redes sociais eu recebi uma série de relatos de professores e alunos recebi relatos de professores que suas escolas não conseguiram distribuir livros didáticos porque não teve um número suficiente e o único material que o estudante tem dentro da sua casa é a apostila alunos que falam que algumas escolas por falta de orientação da secretaria sobre avaliação dos alunos estão pedindo para que os estudantes copiem toda a apostila ou que copiem todas as questões e quem vim por foto de whatsapp relatos de alunos da zona rural onde estudantes estão subindo em árvore para tentar um ponto de sinal de telefone como que eles vão conseguir assistir as aulas eu mesma que resido em belo horizonte tentei acessar o aplicativo pela internet fornecida pela secretaria e o aplicativo carregou por horas e não funcionou há um problema técnico nesse aplicativo que foi disponibilizado os professores estão num processo de profundo adoecimento mental com dezenas de grupos de whatsapp como foi mencionado e tendo suas redes sociais privadas invadidas pelo trabalho porque o estado não fornece um meio de comunicação com os estudantes alunos são avaliados via foto whatsapp porque não há um sistema de envio de atividades ou tira dúvidas existem denúncias de apostilas que estão sendo vendidas há um absoluto descaso com a EJA e com as modalidades especiais sendo que nesta última as apostilas são o mesmo do ensino regular e eu quero trazer um relato de uma aluna do primeiro ano que muito me emocionou que ela comentou que os erros de português de conteúdo são tão absurdos para os próprios estudantes que ela tomou a decisão de repetir o primeiro ano do ensino médio para não ter que passar de série com material tão ruim ela disse que ela está seguindo o programa do governo da Bahia que disponibilizou alguns materiais para tentar suprir as suas dificuldades finalizando a minha fala é importante citar que as problemáticas do material elas não estão apenas em um volume erros de gramática links que não funcionam atividades que só podem ser feitas com a internet conteúdos equivocados e falta de materiais estão presentes nas apostilas do ensino fundamental 1, 2 e do ensino médio várias questões de interdisciplinalidade no PET aparecem apenas para constar e não tem nenhuma questão prática de fato nas atividades os professores estão inutilizados no processo os estudantes se sentem abandonados e os profissionais da educação muitos correndo vários riscos por alguns deles terem que voltar presencialmente ao exercício de seus trabalhos muitos pais desesperados porque como eles vão mediar o conhecimento como o colega disse como os alunos dos estudantes vão ser autodidatas o teletrabalho potencializou e escancarou a desigualdade que vem sido cada vez mais promovida pelo governo do estado política pública tem que ser para todo mundo e não apenas para alguns porque isso não é política pública dar acesso a alguns não é política pública vemos que além de um material que é também material pensado apenas para quem tem acesso à internet e é melhor nesse caso que esse material não seja distribuído e que ele não seja utilizado do meu ponto de vista pedagógico política precisa ser gratuita para todos e de qualidade qualquer coisa não serve eu agradeço muito pelo espaço pelo convite parabenizo os colegas e parabenizo a iniciativa da comissão Karina muito obrigada Karina que é professora de história da rede estadual aqui da região metropolitana cidade de Sabará também historiadora e mestranda em história pela UFMG muito obrigada pela sua disponibilidade e por trazer tantas informações relevantes importantes para o nosso debate passo agora as considerações da professora Shirley Aparecida de Miranda a Shirley é professora da faculdade de educação da UFMG Universidade Federal de Minas Gerais e a Shirley também tem um trabalho se eu não me engano com educação quilombola e educação indígena então passo as considerações da professora Shirley e na sequência nós vamos ouvir a Daiane Bom dia a todos e a todas espero que estejam me ouvindo bem a gente nunca sabe muito bem se a conexão está funcionando adequadamente espero que esteja Sim, está ótimo Ah, que bom eu inicio então saudando a todas as pessoas nesta manhã de segunda-feira o meu agradecimento a deputada Beatriz Serqueira pelo convite que para mim é uma oportunidade de apresentar considerações em audiência em audiência pública muitas dessas considerações nós já havíamos apresentado quando tivemos uma participação em duas reuniões de um primeiro GT que foi organizado pela secretaria eu queria também agradecer a participação dos colegas e das colegas que me antecederam e saudar em especial a Karina que trouxe uma reflexão muito consistente de análise do material coisa que eu não farei não fizemos mas eu acho que corrobora muitas das questões que nós levantamos e aguça que a gente preste atenção a esse material inicialmente eu destaco que as considerações que eu apresento são elaboradas na condição de convidada para essa audiência e não na condição de representante da faculdade de educação as minhas reflexões partem das discussões que nesse momento nós fazemos na UFMG como as pessoas devem saber a UFMG tem desenvolvido pesquisas e participado de ações de combate à pandemia na cidade de Belo Horizonte e também como presidenta da comissão de ações afirmativas e inclusão da UFMG nessa condição eu integro o comitê de acompanhamento dos estudantes foi criado no dia 18 de março assim que nós suspendemos as atividades letivas e eu tenho participado então de discussões sobre ensino remoto emergencial que é como nós estamos nomeando na UFMG propostas em elaboração para retomada de atividades de ensino vai assaltar que na UFMG nós não temos data prevista para esse retorno e que essa decisão vai ser tomada pelo conselho universitário considerando as indicações sanitárias Bom, a primeira consideração que eu faço a esse plano da Secretaria de Estado da Educação refere-se ao fato de não ter em conta a função social da escola num contexto de pandemia com as características do que nós temos enfrentado no mundo e em especial no Brasil as estimativas indicam que nos próximos dias o crescimento de transmissão da doença será em torno de 150% nós já atingimos a marca de mais de 3 mil mortes por dia dados que não correspondem ao tal e como que muito inclusive o Secretário de Saúde de Minas Gerais não realizar testagem tem feito parte da política do Estado a irracionalidade e a irresponsabilidade de quem tem que conduzir esse país para um lugar melhor ainda vai matar muita gente e acho que isso é trágico nós caminhamos para sermos o país com o maior número de mortos pelo novo coronavírus no mundo isso não pode ser desconsiderado em um plano que sequer saia de um organismo público num contexto desse e é nesse contexto que eu acho que é preciso chamar atenção para a função social da escola a escola é instituição responsável pela socialização assim ela foi instituída na modernidade e foi assumida na república a sua função é inserir os sujeitos na vida pública mediando o acesso ao conhecimento científico em um momento como que vivemos é fundamental interrogar que função a educação escolar assume o debate que nós levamos no GT que foi proposto pela secretaria que teve duas reuniões iria nessa direção e é curioso que o debate tenha se reduzido a um caderno de atividades didáticas com as características que já foram aqui levantadas como estudantes docentes técnicos e auxiliares estão atravessando esse momento que informações têm sido partilhadas e que informações são necessárias para que possam atravessar após as experiências de morte após viver a morte cerrada quem são os estudantes que retornarão para a escola quem são os trabalhadores e trabalhadoras de educação que retornarão para a escola e que novas chaves de convivência nós precisaremos acionar como já foi dito nós precisaremos nos preparar para receber essa geração que é afetada pela pandemia nós vamos precisar rever como essa instituição que é a que mais agrega pessoas cotidianamente se reorganizará dentro de normas sanitárias e sobretudo considerando as instabilidades sociais e psíquicas ocasionadas nada disso tem ainda sido considerado o plano da Secretaria Estadual de Educação e isso eu acho lamentável a opção foi desconsiderar essas questões que nós já levantávamos e indicar uma proposta didática que é no mínimo para dizer o mínimo escontextualizada mas eu acho que a gente pode dizer que ela é equivocada e o que a professora Karina levantou é importante ressaltar que o material que compõe esse plano não foi elaborado pelo GT criado acho que isso é muito importante dizer aqui ressaltar nós alertávamos que a questão central a conduzir uma diretriz para esse momento seria a manutenção dos vínculos educativos o que estudantes e docentes tivessem informações para acompanhar o que acontece que pudessem realizar alguma forma de interação virtual considerando vários apostos das tecnologias de informação inclusive o rádio que é o que chega para muita gente no interior do estado e para mostrar como essas pessoas têm atravessado esse momento seria importante trocar informações leituras jogos sem a pressão de um conjunto de atividades para serem resolvidas num determinado tempo e de uma forma única nós já alertávamos que essas famílias de toda a comunidade escolar enfrentam muitas adversidades desempregos salários atrasados adoecimentos incertezas angústias e que o material como que foi endereçado a elas seria a fonte de mais transformação inclusive mental e tensionaria as famílias e trabalhadores e trabalhadoras em educação eu fico me perguntando se é esse o vínculo educativo que a Secretaria Estadual de Educação se propõe a traçar as medidas elas deveriam respeitar o distanciamento social e vimos que esse efeito não se cumpriu e deveriam também marcar a continuidade da busca por uma educação pública diversa e em permanente combate às desigualdades um material de dados mínimo com conteúdos empobrecidos não conseguiria prover essa função em nossa concepção a política se faz com os sujeitos da política e eles estão ausentes nesse processo como aqui já foi muito bem demarcado é importante perguntar que diagnóstico sobre acessibilidade digital foi feito foi promovido antes do lançamento desse material nós sabemos que o Secretarista do Audio Educação o governo de Minas tem condição de fazer esse diagnóstico é importante ter em mente que o uso de ferramentas digitais não pode se restringir a reposição ou a oferta de disciplina de forma ampliada é preciso pensar que tais ferramentas pensar tais ferramentas considerá-las de acordo com a vocação que elas têm para esse convite social e vale lembrar que a comunicação digital por meio de plataformas pode ser usada e muitas vezes é não apenas para a visibilidade ou fluxo de informação auditário mas também para fortalecer trocas de experiências entre grupos muitas vezes entre grupos minoritários portanto cabe um uso democrático das ferramentas digitais voltado a valorizar as diferenças e potencializar as diferentes culturas em vez de uniformizar pensamentos comportamentos e respostas que é o que nós temos visto a uniformidade é um obstáculo no mecanismo remoto nesse momento a uniformidade esbarra inicialmente na fábrica de acessibilidade digital que já foi aqui também declarada é verdade que quase todas as pessoas tem um aparelho de telefone celular na contemporaneidade nesse país também é fato que as conexões se dão de maneira bastante diversa e estável de acordo com os planos de acesso das operadoras de telefonia e com as regiões das cidades e realizando bairros privilegiando em relação são os bairros em relação às vilas aglomerados a comunidades e ainda estabelecendo hierarquias entre áreas urbanas e áreas rurais comunidades do campo e aldeias indígenas importa considerar também que todos os segmentos da comunidade acadêmica estão em uma dinâmica territorializada e que durante a quarentena tende a ser familiar dificultando muito o cumprimento de atividades didáticas de caráter individual é preciso que se considere as diferentes inserções e pertencimentos de raça de etnia de gênero de classe de capacidades físicas e cognitivas e há um conjunto de situações que não se reduz ao problema do acesso às tecnologias de comunicação se nós tivéssemos um quadro de acesso coisa que nós não temos nem assim isso garantiria que esse material que foi enviado encaminhado ele pudesse ser desenvolvido um exemplo durante a quarentena é comum que as mães cuidem dos filhos ou os filhos cuidem das mães idosas então eles podem ter acesso à tecnologia de conta mas não seja possível cumprir as atividades remotas ou ainda estudantes que podem acompanhar as aulas por meio do celular mas não conseguir realizar os trabalhos propostos ou acessar os textos e outras informações disponíveis nem sempre esse acesso significa acesso para baixar dados para assistir vídeos isso já foi bastante exposto bastante manado e nós temos ainda o caso de professores e professoras que não dominam as ferramentas digitais e nesse momento devem estar muito inseguros diante do seu trabalho a busca por alternativas coletivas que propiciem a construção de processos de comunicação a troca e a socialização em vez da individualização da busca por soluções e a redução dos processos pedagógicos aos limites do ensino didático era o que nós indicávamos no GT e era o que já alertávamos a secretarista do Aude de Educação por fim eu não vou meter obviamente na análise do conteúdo dos materiais enviados outras pessoas aqui já tiveram muito mais condição de fazer fizeram com muita pertinência já circulam denúncias inclusive de plágio além dessas denúncias o que eu acho bastante grave mas eu gostaria de terminar com a leitura de uma carta que eu acho que vai ao encontro de uma questão que é central como estabelecer um programa que não deixe ninguém para trás parece que essa não foi uma questão que fez parte desse plano eu lamento muito que depois de mais de 20 anos mais de 30 anos de desenvolvimento de um programa de formação para indígenas a secretaria de estado tenha desconsiderado esse elemento e enviado para as comunidades indígenas esse material e os indígenas pataxó da comunidade de carmésia também da comunidade de tapecirica já se pronunciaram a respeito também os da criabá mas eu queria trazer aqui uma elaboração que foi feita pelo grupo pataxó de carmésia peço licença para ler a carta os nossos servidores da rede estadual de educação indígena encontram-se impossibilitados de cumprir com a realização das atividades atribuídas tendo em vista que as ferramentas a serem utilizadas não fazem parte de nossa cultura e realidade uma casa onde esses alunos de diferentes anos de escolaridade possuem apenas um celular ou nenhum como iremos chegar até esse aluno de maneira remota que vocês nos deram como autonomia de adaptação é a impressão dos pets isso demanda um tempo maior e foge totalmente da nossa realidade de ensino indígena mesmo se utilizarmos os recursos em caixa escolar o tempo não será hábil para tal realização entendemos que nossas capacidades habilidades e competências estão além até mesmo do que foi programado mas dentro da nossa realidade indígena pelo fato de nos encontrarmos restritos cada um em sua comunidade indígena em uma vivência cultural salientamos que mediante uma reunião entre lideranças decidimos que as atividades não serão realizadas de acordo com o que foi imposto para nós pela resolução e memorando a única maneira que encontramos foi de cada liderança com sua comunidade retornar as aulas presenciais em cronograma de ensino com horários reduzidos ao ar livre como sempre foi realizado pelo nosso povo respeitando os nossos componentes curriculares e dando continuidade ao ensino e aprendizagem dos nossos alunos indígenas diante da nossa realidade essa foi a solução encontrada para assinar tal situação nós povos indígenas buscamos a todo momento o respeito e reconhecimento diante das propostas de trabalho mas nem sempre somos contemplados de acordo com a nossa vivência de saberes tradicionais adotamos em nossas aldeias um movimento social para garantir a nossa vida em comunidade e não o distanciamento do nosso povo o nosso cotidiano é completamente diferente devido aos nossos hábitos tradicionais que fazem com que nosso convívio seja sempre coletivo é importante salientar que apesar de todos os esclarecimentos por nós aqui escritos não isentamos a responsabilidade do Estado de Minas Gerais diante de suas obrigações para os povos indígenas eu penso que essa carta revela um pouco esse limite revela uma desconsideração de um trabalho de Estado e não de governo eu acho que isso também é importante marcar a política de educação indígena ela segue um fluxo de Estado e não de governo e esses elementos todos foram enunciados quando a gente esteve presente nessas duas reuniões do GT parece que não foram levados em conta e agora nós nos encontramos num cenário absolutamente adverso e eu espero que com uma medida de uma exploração mais coletiva desse problema nós vamos conseguir apontar ou ter alguma solução eu agradeço pelo convite agradeço por ter podido aproveitar desse tempo e retorno a palavra com o desejo que a gente consiga fazer essa prevenção da melhor maneira possível muito obrigada obrigada professora o objetivo titular aqui da nossa comissão nós também temos várias participações eu vou ler algumas daqui de Belo Horizonte Vivi estamos fazendo aulas complementares elas valerão como cargo horário trabalhada serão contadas para cargo horário do aluno deixa o questionamento Carlinhos geofenas com relação às escolas municipais que até agora não manifestaram nenhuma forma de trabalho para que os alunos não percam o ano assim como está fazendo o estado há um olhar para as escolas há algum olhar para as escolas municipais nesse sentido Belo Horizonte de Araújo como pensar em aprendizado com tecnologias de informação se as pessoas não têm nenhum acesso à internet há que democratizar o acesso à internet e a aparelhagem necessária sem falar nas metodologias sou da aliança de mães pela liberdade de ensinar prioritariamente das escolas privadas católicas e também não é fácil pois mesmo para a classe média estar acompanhando seus filhos enquanto temos teletrabalho e afazeres em casa e ainda assessorar os filhos nas teleaulas e etc como pensar a saída o pós-pandemia e o tal de que o povo chama o novo normal algumas participações que vieram aqui pelos canais da Assembleia Legislativa você que está nos acompanhando também pode participar envia sua consideração sua observação que nós faremos o registro queremos agora convidar a Daiane Ketlin Silva Araújo a Daiane é estudante da Escola Estadual Geraldina Ana Gomes aqui em Belo Horizonte estudante da Educação Básica e passo a palavra a Daiane agradecendo pela possibilidade de estar conosco depois da Daiane nós ouviremos a Giovânia Lúcia Bom dia gostaria de agradecer a comissão e pelo convite e cumprimentar todos vocês eu sou estudante do terceiro ano ensino médio da Escola Estadual Geraldina Ana Gomes sou presidente do grande estudante da minha escola e já ficou claro que o governador Romeu Zeman ele não conhece a realidade da grande maioria da juventude mineira e não está aberto a abrir um debate para como solucionar os problemas os problemas ao acesso ao ensino remoto a experiência que eu e outros colegas estamos vivenciando é a enorme dificuldade ao acesso ao ensino remoto as aulas online são de péssima qualidade o pet é muito ruim também a gente vem tendo problemas com o conteúdo temos tem muitos erros gramaticais e não supra nossas dúvidas a gente não consegue tirar nossas dúvidas estamos cheios de dúvidas não sabemos o que fazer o que e não temos dúvidas a gente fica mandando mensagem para professores a gente fica tentando correr atrás porque está muito ruim isso para a gente aprender e além disso tudo a gente tem o as alternativas propostas pelo estado deixam de fora muitos estudantes aqueles que não têm acesso à rede minas aqueles estudantes que não têm acesso à internet ou até mesmo aqueles que têm um telefone um pouco mais antigo e que não roda a conexão escola e isso causa uma grande frustração está causando uma grande frustração em muitos alunos e o que pode ocasionar uma evasão escolar maior eu converso com muitos alunos e a gente vem vendo que estamos cada vez mais desanimados e com medo do que vai acontecendo no final do ano porque a gente não a gente não está aprendendo nada o conteúdo todo o conteúdo que eles passam para a gente a gente encontra as respostas na internet e estamos muito preocupados e uma coisa que fica a gente se pergunta sempre é se o nosso em si se eles não apresentam nenhuma alternativa viável para os estudantes que dependiam da escola para se alimentar a propósito do bolsa merenda não contempla muitos estudantes que necessitam e o valor oferecido às famílias é muito baixo então eles elaboraram e voltando ao assunto da escola sobre as aulas online eles elaboraram aulas muito curtas e que nem sequer podemos tirar as dúvidas e nessas aulas a gente tem 20 minutos 20 a 30 minutos de aula e são todos não tem o horário certo para cada aula então sete horas passa o ensino médio e quando dá oito já está passando o ensino fundamental então está muito confuso a gente está a gente não está conseguindo acompanhar e o que passa na TV na Rede Minas não é o que está sendo passado tudo isso a gente fica impõe tudo que está acontecendo a gente impõe alguns questionamentos no nosso cotidiano se a qualidade de ensino é uma prioridade para eles se as condições de trabalho dos nossos professores são as ideais porque não só os alunos estão com problemas estão saindo prejudicados com isso mas os professores também estão sendo prejudicados se eles estão preocupados com a nossa formação eu que formo esse ano estou extremamente preocupada com a minha formação e com a dos outros alunos também que querendo ou não vão sair prejudicados e uma pergunta que fica é se a gente são cidadãos ou somos apenas números para eles porque que eles elaboraram todo esse plano e nem sequer perguntou a comunidade escolar sobre como queríamos fazer fora que estão excluindo milhares de alunos eu conheço várias pessoas que estão sendo prejudicadas e não sabemos como ajudar a minha escola mesmo pediu para a gente imprimir as apostilas e está um valor muito caro o mais barato que a gente conseguiu foi 65 reais e temos pessoas que não tem outra apostila agora para a gente então como que fica o estudante e a família dos estudantes estamos todos perdidos a gente não sabe o que fazer estamos perdidos com as matérias e é isso obrigado na verdade nós é que agradecemos Daiane a possibilidade de estar conosco trazendo aí o seu olhar a sua avaliação de onde você está que é como estudante de uma escola estadual muito obrigado nós vamos ouvir agora a Giovanna Lúcia dos Santos a Giovanna que é a coordenadora de educação à distância da Unifal mas me permita antes Giovanna Giovanna também trazer mais algumas considerações que nos chegaram pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa a Maria de Oliveira a Virgínia Maria de Oliveira Pinho de Divinópolis o governo não está tendo despesas com as escolas fechadas poderia e deveria muito bem pagar um adicional no contra-cheque para auxiliar os professores no curso da internet e energia elétrica pessoais o Márcio Pereira de Barra Longa estamos trabalhando muito mais do que antes nada contra contra a falta de respeito valorização reconhecimento tem família que tem disputa de quem vai usar o aparelho pais com cinco filhos não estamos tendo sossego nossos aparelhos não estão suportando alunos da zona rural não estão tendo acesso às aulas unicamente ao material impresso nossos alunos os que possuem aparelhos não mostram interesse não tiram dúvidas copiam respostas prontas então mais algumas participações que nós vamos registrando no decorrer da audiência Giovania com você a palavra para as suas considerações bom dia a todos e a todas vocês me ouvem bem sim ok começo agradecendo pelo convite para estar aqui hoje aprendendo bastante sobre essa proposta ousada do estado e refletindo um pouco mais sobre os desafios que temos tido na educação nos tempos atuais e aí a minha fala vai ser uma fala mais reflexiva pensando esse contexto de forma geral e pensando como temos buscado nos localizar e resolver as questões que a crise gerada pelo afastamento social e físico necessários para o enfrentamento a covid nos coloca uma primeira questão que eu quero destacar é uma ideia que tem sido muito forte e para mim como diretora do centro de educação aberta e à distância da minha instituição que assumi esse lugar há muito pouco tempo não sei se feliz se por sorte ou por azar uma vez que a educação mediada por tecnologia é agora a bola da vez eu tenho ouvido e tenho tentado me apegar muito a uma ideia de pensar a crise como oportunidade como todas as outras crises tentar entender que esta que estamos vivendo é uma grande oportunidade e no caso da educação me parece que abre para a gente a possibilidade de todo um repensar da educação da forma como fazemos como vivemos a educação e de uma possível de uma projeção daquilo que viremos a ter em muito pouco tempo e aí nesse contexto de pensar a educação como oportunidade aqui no sul de Minas e na nossa instituição não tem sido diferente também estamos buscando formas soluções para o enfrentamento a esse contexto e buscando respostas e lançando propostas e a educação mediada por tecnologia ela aparece sim como a grande chave mas muitas vezes inclusive nós mesmos é um momento de grande aprendizado para a gente e é um momento de tentativa e de acertos e erros e nesses acertos e erros e nesse entendimento dessa crise como oportunidade me parece que talvez a grande perda que estejamos tendo de de fato aproveitar a oportunidade que o contexto nos abre de entender quais são de fato os limites de quais são de fato os grandes desafios que temos para enfrentar e de tentar soluções que sejam não atempestivas como temos visto e como eu considero que o ensino a proposta adotada pelo Estado assume que é a característica e eu acho que as falas anteriores não deixam dúvidas quando apontam problemas de qualidade problemas de conteúdo quando apontam problemas de planejamento da implementação da política quando apontam a limitação desta política que ao invés de ser pública e de atender a todos é uma política que acaba contemplando aqueles que dispõem de condições menos piores e os demais são excluídos então me parece que infelizmente temos abrido mão da oportunidade de pensar a educação de pensar a sua função e de pensar como a educação ela pode servir como uma importante ferramenta para nos auxiliar no enfrentamento a esta fase e para nos apontar direção inclusive para corrigir problemas que são estruturais que não aparecem não emergiram agora mas que agora se acentuam e há um movimento equivocado eu entendo de tentar resolver problemas que são complexos com respostas simples a adoção de uma proposta de ensino remoto de um teleensino como tem sido dito como já foi dito com teleaulas com um material raso e me apoio na avaliação cuidadosa que outros colegas fizeram com destaque para a Karina que me parece que fez uma leitura de pente fino uma análise de pente fino do material enfim essas soluções rápidas eu acho que elas só contribuem para nos afastar daquilo que de fato a gente deve encarar é fato que a a desigualdade no acesso à educação a desigualdade nas condições de uso fruto e de gozo do direito à educação ela é uma realidade da nossa história desde sempre essa realidade ela se agrava no contexto atual em que se a gente tinha até pouco tempo atrás se a gente falava que a desigualdade de acesso dizia a respeito à disponibilidade de escolas de vagas e de escolas de qualidade hoje a gente tem um contexto em que há falta de condições materiais de acessar tecnológicas técnicas recursos equipamentos acesso à rede de computadores todas essas desigualdades que já haviam agora elas assumem uma feição muito mais grave elas comprometem muito mais a possibilidade do uso fruto do direito à educação e aí eu quero chamar a atenção para uma questão que foi colocada agora há pouco pela professora Shirley quando ela evoca e chama para essa nossa reflexão a importância da gente considerar a função social da educação e como contraponto nessas soluções que têm sido buscadas e que infelizmente não estão só no âmbito do do estado da educação pública do estado de Minas Gerais mas diferentes instituições em diferentes contextos municípios e outros estados tendem a reproduzir que uma primeira grande perda que a gente tem ao pensar a crise como oportunidade é a negação exatamente dessa função do sentido e do significado da educação vejam que o tempo todo as falas elas apontam para o ensino são propostas que pensam o ensino são propostas que pensam a instrução são propostas que esvaziam completamente o sentido e a função social da educação que pode e que deve ser uma importante ferramenta de educação de toda a sociedade para o enfrentamento a esse momento que vivemos a redução da educação ao ensino me parece que a fixação na ideia de uma normalidade que não existe nesse momento e que não voltará a existir como era antes as pessoas muitas vezes eu tenho ouvido muito eu quero que a vida volte ao normal eu tenho um filho de 11 anos e ele fala isso mas quando a gente vai voltar ao normal o normal é o que vai ser construído o normal não está dado porque a gente não vai voltar a gente saiu de um lugar para o qual a gente não voltará a gente terá que construir um novo lugar e aí nesse sentido me parece que algumas preocupações elas são banais e o gasto de energia para algumas questões é um dispêndio de energia que poderia estar sendo investido em outros lugares a preocupação por exemplo com o ano letivo é preciso garantir o ano letivo é preciso garantir o ensino é preciso garantir que o estudante aprenda ora a aprendizagem ela é provocada pelo ensino e como se provoca a aprendizagem com um ensino tão limitado como este modelo que está sendo proposto tão deficitário e tão cheio de problemas então eu penso que essa busca pela normalidade e que pelo restabelecimento de uma situação ideal neste momento ela é contraproducente estamos de fato no meio de um furacão e eu acho que devemos pensar como a gente pode orientar e pensar a educação como um apoio e aí nesse sentido me parece bastante adequado que a gente pense que a interação adotar-se a perspectiva de que as interações por mídias digitais pelas redes sociais elas podem servir de apoio elas podem ser uma forma complementar uma forma suplementar de realização de atividades educativas que não pode de forma alguma ser contabilizado como um calendário formal haja vista a quantidade de pessoas o altíssimo percentual de estudantes que ficam impossibilitados de participar desse processo por todas as questões aqui já colocadas e que a gente não pode desconsiderar que vão da materialidade no que diz respeito a acesso a tecnologias a equipamentos a condições materiais mas que passam também pelas condições subjetivas e que passam pelas condições mais objetivas de vida e de sobrevivência já foi dito da grande diversidade que caracteriza o estado de Minas Gerais que caracteriza as famílias que caracteriza os estudantes e os professores e as professoras a gente não pode falar o tempo todo aqui insistir em falar da diversidade da desigualdade que caracteriza os estudantes nos esquecendo que há uma fortíssima desigualdade também nas condições dos professores e das professoras que boa parte inclusive não domina e nem tem acesso às tecnologias e aos recursos e aí me parece que tem duas questões duas palavras que foram faladas ou três pela Amanda agora há pouco e é muito importante a gente escutar os estudantes também essa escuta ela ajuda a gente a qualificar as nossas ações a Amanda falou de medo estamos com medo a gente tem medo a gente não sabe o que vai ser a gente não sabe onde vamos chegar a gente não sabe o que vai acontecer com o nosso ano o medo ele é um elemento muito importante que a gente não pode desconsiderar e que a gente não resolve e não aplaca com planos emergenciais feitos de forma aligeirada e que desconsideram a realidade o contexto no qual eles estão sendo implementados a Daiane falou também de formação nós queremos formação ensino não é formação formação não se resume a ensino não se resume a instrução esse é um aspecto extremamente importante a ser considerado estamos perdidos não somos números somos cidadãos ou seja eu acho que há aí uma série de aspectos que precisam ser considerados a situação ela é de uma complexidade tal e isso não só no nível da educação básica pública nós que estamos na universidade temos aí colegas participando que também estão na universidade e sabe que a gente também se depara com todas essas questões com as questões de desigualdade de iniquidade de desconhecimento de falta de qualificação dos profissionais para atuar portanto eu entendo que qualquer adoção de medida nesse sentido neste momento para tentar amenizar os impactos da crise sobre a educação eles devem ser feitos considerando a atipicidade do momento em que estamos vivendo considerando que é impossível retomar qualquer sentido de normalidade nesse momento e calendário letivo me parece que talvez seja o maior indicativo disto e a impossibilidade de se resolver problemas tão complexos quanto esse que a gente está vivendo com soluções simplificadas e aligeiradas como essa eu agradeço a oportunidade de participar desse momento de aprender com vocês e de compartilhar um pouco das reflexões que temos feito muito obrigada Giovanni nós que agradecemos a sua disponibilidade de contribuir para esse rico e importante debate aqui durante os trabalhos da comissão de educação na nossa audiência eu vou ainda fazer mais alguma alguns registros de participação antes de passarmos para o Paulo César de Oliveira aqui de Belo Horizonte May ela nos diz o seguinte verdade seja dita assédio superexploração perseguição adoecimento professores gestores pais e alunos estão sendo vítimas de um processo de exclusão homogenização e sobrecarga devido ao teletrabalho na educação a Gina Mara Pereira gostaria de saber se a secretaria tem consciência de que a maior parte dos alunos excluídos desse processo são negros e que as educadoras com maior dificuldade de acesso às tecnologias também são negras a Claudete Correntino de Uberlândia bom dia a todos e todas como avaliar esse ensino remoto para crianças com deficiência hashtag Zema pague a educação nós vamos ouvir agora agradecendo a participação de todos que tem nos enviado sua opinião nós estamos realizando uma audiência num rito especial sem condições sem condições de fazer a atividade presencial exatamente pelo momento da pandemia que nós estamos enfrentando no Brasil e no nosso estado então a gente realiza a atividade mas todos os nossos convidados estão atuando remotamente parte dos deputados da comissão também estão remotamente exatamente que a gente também tem uma regra de número máximo de pessoas no ambiente e aí as considerações trazidas por vocês são muito importantes continuem participando para que a gente possa fazer o registro vou passar agora as considerações do diretor do Instituto de Humanidade da Unifal Paulo César de Oliveira que trará suas considerações Bom dia a todos é um prazer estar aqui gostaria de agradecer ao convite cumprimentar a deputada Beatriz presidente desta comissão de educação ciência e tecnologia e também cumprimentar o deputado Cleiton de Oliveira aqui da nossa região e uma pessoa de quem saúdo os demais deputados membros desta comissão saúdo os colegas professores os alunos aqui presentes pais e sem dúvida alguma é um tema bastante relevante e a nossa presença aqui está para ajudar na reflexão e eu não quero entrar também no mérito da qualidade do conteúdo que foi entregue até porque não o estudei mas colegas professores que nos antecederam já fizeram análises bem detalhadas então vou me poupar desse trabalho também mas o que eu queria dizer basicamente é o seguinte ninguém de nós nem o país nem o mundo estava preparado para esta pandemia muito menos a escola e o que eu tenho percebido é que há uma pressa muito grande em voltar a entre aspas normalidade entendida como volta ao passado a professora Giovanna que nos antecedeu bem falou de um novo normal outras pessoas também já usaram esse termo mas o que eu quero destacar é esta pressa bastante acentuada neste retorno essa pressa então foi verificada aqui no estado de Minas Gerais com este material entregue e com esta proposta de ensino remoto com certeza pelas falas anteriores e pelo que nós escutamos dos colegas professores da rede pública aqui de Minas Gerais é que sem dúvida alguma foi uma decisão bastante precipitada precipitada pelo seguinte motivo porque a educação não se reduz a entrega de materiais não se reduz a meios tecnológicos a computadores programas os mais variados foram relatados aqui e nós temos ciência de outros relatos a questão não é somente o acesso dos estudantes a esses meios nem o acesso dos docentes seja através de pacotes de dados ou mesmo dos computadores ou tablets seja lá o que for a questão de fundo é que a educação é muito mais complexa do que uma simples transmissão de conteúdo ainda mais quando o conteúdo é cheio de comprometimentos na sua cientificidade como foi bem colocado aqui já por nós então eu penso que o papel nosso o papel desta comissão talvez seja propor uma reflexão sobre o real sentido da educação afinal de contas do que se trata de que processo é este quando se fala em calendário em cumprir os dias ativos em cumprir o conteúdo me deixa assim perceber que há uma concepção muito linear ora a vida não é linear a educação também não é é muito mais ela é dialética então nós vamos levar em conta esse aspecto não linear mas dinâmico da própria vida e da própria educação uma coisa que me chamou bastante atenção também em toda essa discussão nossa aqui e também do que eu tenho ouvido lido conversado é o papel fundamental do professor não é simplesmente um mediador ou um transmissor de conteúdo sem o professor não há não há educação não há educação o aspecto da interação é fundamental então nós vamos descobrir uma nova escola entendeu não dá para repetir o passado é preciso realmente reinventar é preciso repensar o modelo de escola e para finalizar a gente precisa trabalhar então em termos no entendimento de princípios o princípio a gente não pode abrir mão está muito evidente aqui também a ideia de que a escola é inclusiva ela não pode reforçar a exclusão então todas as políticas que forem adotadas tem que realmente balizar por este princípio da inclusão tem que ser humanizadora ela não se reduz a técnica ela não se reduz a meios ela tem algo muito mais assim importante envolvente que são as relações né e nesse sentido retomando a ideia da pressa eu vejo que as instituições superiores públicas elas estão um pouco mais cautelosas neste retorno as escolas de ensino fundamental educação infantil ensino fundamental em médio particulares simplesmente converteram todas as atividades no ensino remoto usando as tecnologias numa pressa tremenda de encerrar o ano tendo uma visão linear da vida e do próprio ensino as escolas faculdades particulares também estão seguindo porque esse caminho porque sentem a urgência de encerrar o semestre realizar matrículas etc agora as escolas públicas aqui eu incluo as universidades e vejo que a nossa e tantas outras estamos assim muito cautelosos nesse retorno e aí entro as escolas públicas de Minas Gerais ensino fundamental e médio precisariam também ser mais cautelosas então eu penso que uma das contribuições que esta comissão pode dar ao Estado ao repensar as políticas ao repensar este retorno tem que lidar com a questão do tempo nada de muita pressa é preciso estimular a reflexão e pensar um novo tipo de escola para que a resposta a este desafio seja algo novo ou como dizia Paulo Freire um inédito mas que seja viável agradeço a todos a oportunidade e desejo um bom dia nós que agradecemos a sua disponibilidade para estar conosco contribuindo nesse importante debate nós vamos ouvir agora a Geniana Guimarães Faria Geniana é subsecretária de desenvolvimento de educação básica e aqui está representando a secretária de Estado de Educação Júlia Santana na sequência após a fala da Geniana nós ouviremos o deputado estadual Betão vice-presidente da comissão também já agradecemos a disponibilidade de estar conosco participando da audiência da comissão de educação obrigada deputada Beatriz bom dia todos me ouvem bem deputada me ouve sim primeiro eu gostaria de agradecer esse importante movimento e contar com a presença de tantos colegas da rede e demais professores também de instituições públicas que precisam realmente estar no momento bastante colaborativo de se pensar a educação nesse momento de isolamento eu vou tentar fazer um panorama aqui já respondendo algumas questões e atualizando outras para que a gente também possa dar outros passos e aí de início eu já agradeço as colaborações e peço que a gente continue esse movimento de aproximação que é de extrema importância eu acho que tem algo que é para começar que foi dito e eu acho que isso é importante da gente ter muito claro nós não estamos falando de educação à distância realmente isso nunca foi uma pretensão a educação à distância é uma modalidade com algumas especificidades e a gente não está dizendo sobre isso e é um momento difícil para todos não tínhamos um planejamento não se tinha uma receita algo que pegou o mundo inteiro de surpresa e que a gente precisava pensar em alguma coisa nós que estamos pensando aqui ou à frente de um sistema com 3.630 escolas 1.700.000 estudantes 190 aproximadamente 190.000 professores nós precisávamos pensar em algo que aproximasse os nossos estudantes desses profissionais uma vez que nada absolutamente nada substitui a relação professor-aluno nada absolutamente nada substitui a instituição escolar enquanto espaço de sociabilidade dos nossos estudantes em especial dos nossos adolescentes dos nossos jovens mas manter a proximidade de alguma forma dizer para esses estudantes que nós estávamos ali de alguma forma mesmo que distantes tentar manter este contato para que eles se sentissem acolhidos pertencentes dizendo desse momento difícil mas que a gente vai retornar e quando retornarmos precisamos que todos eles estejam nas escolas é uma preocupação para uma não interrupção brusca desse processo de desenvolvimento cognitivo porque a gente sabe que manter esse distanciamento do processo isso também não é do ponto de vista da ciência da aprendizagem algo que a gente pode deixar de dizer é preciso mitigar o processo de retorno então tudo que nós estamos pensando ou pensávamos nesse processo era isso como retomar de alguma forma essa aproximação como retomar de alguma forma esse processo de desenvolvimento cognitivo das aprendizagens para que a gente chegasse em especial naqueles que não tinham acesso a nada porque a gente a preocupação com a desigualdade infelizmente ela ainda está muito posta no modelo presencial e nesse modelo de distanciamento ainda mais mas a gente sabia que muitos estudantes também a gente recebeu muitos relatos de pais e de estudantes aqueles estudantes que tinham uma condição eles já estavam buscando de alguma forma uma aproximação com alguns fazendo visita a alguns sites ou buscando alguma forma de manter o seu processo e a gente precisaria então oportunizar de alguma forma porque essa é a nossa nós precisamos não podemos ser omisso nisso nós precisamos de alguma forma oportunizar a todos e a cada um o tempo é curto o tempo foi curto nós tínhamos que pensar em algo que pudesse minimamente iniciar um processo nós estamos iniciando um processo que nós iniciamos no dia 18 foi um primeiro movimento do regime de atividades não presenciais que tem como eixo estruturante o plano de estudo doutorado como o próprio nome diz é um plano de estudo não é um material didático não tem a perspectiva de ser um livro didático enfim ele é um plano de estudo para que a gente pudesse pensar aqui naquele momento centralmente contando com professores que se voluntariaram a fazer professores que estão na escola de formação professores que estavam frente a discussão do currículo referência não são professores produtores de conteúdo ou especialistas não são consultores enfim são professores da nossa rede que se dispuseram a nos ajudar a dar esse primeiro passo tanto no que se refere a elaboração do material quanto ao início da gravação das videoaulas para serem transmitidas pela rede Mimas era um momento que a rede estava de recesso escolar então nós precisávamos pensar em algo que pudesse chegar e amenizar também para essas escolas uma vez como foi dito aqui por todos a gente não tem professores que estavam preparados ou que tivessem condições nem os nossos que se colocaram neste lugar de início de começar a fazer esse movimento então nós precisaríamos pensar em algo para que a gente pudesse dar esse passo mas o processo é de aprendizagem para todos nós e nós nós órgão central superintendência as escolas nós somos secretaria de educação e nós estamos tentando acertar da melhor forma com muita tranquilidade e sabendo sempre da necessidade de aprimoramento nós estamos iniciando um processo um processo que é novo não é para todos para todos nós não só aqui mundialmente então nós estamos no momento de aprimorar aprimorar as estratégias aprimorar as ferramentas aprimorar os materiais que são que são sendo disponibilizados tentar ampliar a magnitude de todas essas nossas ações nós já temos 95% dos estudantes que precisavam que se declararam que precisavam do material impresso entregues já pensando em novas formas de acelerar todo esse processo para os próximos volumes que vão chegar nós temos o diagnóstico feito pelos diretores de escola daqueles estudantes que precisariam desse material impresso dos estudantes que têm acesso à internet ou ao dispositivo com a internet gratuita viabilizada pela Secretaria de Estado tanto para os estudantes quanto para os professores para que eles possam fazer acesso e nós estamos aprimorando crescendo buscando outras soluções buscando ampliar por exemplo os municípios de atendimento da Rede Minas a gente está num movimento de aprimoramento e receber contribuições é de extrema importância a gente entende que contribuições com o intuito de ajudar a construir algo ela é sempre muito bem-vinda em especial de pensar numa educação pública de um estado tão diverso que a gente precisa tentar pensar e chegar a cada um e a todos com dimensões geográficas e sociais tão grandes mas um passo precisava ser dado que era este movimento de aproximação não se fala em avaliação não se fala nessa obrigatoriedade de uma devolutiva dos meninos neste momento isso pode ser feito no retorno não é disso que a gente está falando neste momento nesse momento nós estamos falando de aproximação de chegar de alguma forma nos estudantes entendendo e aí eu volto a repetir que o nosso material estruturante é o plano de doutorado é o material que todo mundo está recebendo quem precisa vai estar recebendo impresso as videoaulas o aplicativo são estratégias e ferramentas complementares a esse processo do regime especial de atividades não presenciais eu acho que é muito importante ressaltar também que em momento algum foi orientado ou tem orientação para que se busque material na escola isso não procede o estudante não busca material na escola não tem essa orientação os diretores estão orientados a fazer a entrega via correio ou via qualquer tipo de parceria que se estabeleça na comunidade escolar para que se chegue a cada um dos estudantes mas não há nenhuma orientação para que o material seja buscado na escola e também as escolas estão com o caixa escolar para fazer a reprodução aquelas que precisam ou que não tem elas estão fazendo as solicitações e isso está sendo disponibilizado isso é importante como também não teve nenhuma obrigatoriedade da secretaria para que professores da rede além daqueles que estão voluntariamente fazendo isso gravarem aulas justamente porque a gente sabia que isso não é um processo simples os professores aqui que se voluntariaram já não é fácil é um movimento novo para a grande maioria então não houve isso na rede pelo contrário neste primeiro momento a intenção era chegar com algo minimamente estruturado para que o professor sim com cada uma das suas escolas com cada um dos seus estudantes pudessem pensar nas educações necessárias as complementações necessárias que precisariam ser feitas porque a gente sabe que isso precisa são muitas realidades são muitas escolas muitas turmas e isso precisa ser pensado para cada uma delas e isso entendendo também a importância dessa autonomia do professor o professor o movimento dele agora era esse é esse o objetivo é que ele pense que isso ele organize de forma complementar nada numa perspectiva de gravação de aulas enfim acho que isso a gente precisa também deixar claro né e estamos fazendo toda todo o monitoramento e para que isso não aconteça inclusive esse movimento de aproximação e integração mínima que é o que a gente estabelece que é de extrema importância entre alunos e professores isso será feito pelo chat né como Karina acho que foi a Karina que colocou é um chat que nós vivenciando algumas experiências de outros estados alguns problemas de falta de algumas funcionalidades não é importantes para se garantir a segurança tanto nos estudantes quanto nos professores ele está foi feito aqui algumas adequações para que a gente tenha uma ferramenta que realmente viabilize essa interação com respeito entre alunos e professores é neste será neste aplicativo que os professores então farão um contato com seus estudantes né de acordo com as orientações que assim terão para que ele não precise utilizar os seus os seus canais pessoais para que para que isso seja feito então o que eu queria reforçar é que não é não é uma falta de cuidado né isso tudo que está sendo pensado está sendo pensado por professores para professores aprimoramento é necessário sempre né nós não tínhamos né a ideia de se pensar em consultorias para elaboração de material né a gente não via isso como um caso nós precisávamos estruturar um material que levasse em consideração o currículo que está posto né o currículo referência de minas gerais para o ensino fundamental e o o currículo que ainda né está presente para o ensino médio que é o CBC através de uma organização que foi feita no início do ano né que foi o plano de curso com algumas com a distribuição e uma organização dos componentes por conteúdos e habilidades que precisavam ser desenvolvidos ao longo dos meses é com base neste nesses currículos que é todo o material foi produzido primeiro volume né lembrando que nós teremos outros materiais outros volumes né que virão por isso a importância sempre de ouvir e de convidá-los a participar né com as com todas as considerações nós fizemos um movimento de encaminhamento né de ofício para as para as universidades para que a gente tenha a contribuição né de cada uma delas para que a gente aprimore ainda mais esse material com a sua com todas as considerações né que estão foram feitas considerações estas que já foram sanadas todo e qualquer equívoco dos materiais seja de alguma digitação equivocada ou de alguma citação não correta né no material isso já foi sanado inclusive nós nossos professores passaram por um curso de formação isso não é má-fé né muitas vezes a falta de de um conhecimento mais aprofundado uma vez que como eu disse não são produtores não somos né produtores de de conteúdos sobre direito autoral sobre todos os cuidados que precisam ser feitos isso foi feito então os né nos próximos volumes a gente está certo de que questões como essas serão superadas nós também precisamos entender que estamos todos né eu acho que a nossa busca aqui é para aproximar esse estudante ter um cuidado também com a saúde mental de cada um deles né essa era uma grande preocupação nossa nós nós tínhamos relatos do aumento é tentativa de suicídio de adolescente de jovens né de em razão né desse desse isolamento né o convívio convívio social para o adolescente e jovem ele é de extrema importância né e esse momento desse afastamento total é tava gerando muitas muitas dificuldades isso foi também muito colocado nas nossas reuniões professora Chile disse né desse movimento em uma das nossas conversas é pra isso também acho que é importante a gente ressaltar o regime de estudos não não presenciais ele tá começando né a gente teve um primeiro movimento que se iniciou no dia 18 de maio isso não quer dizer que outras ações não estão sendo pensadas ou desenvolvidas né e aí uma delas é que eu queria falar um pouquinho aqui são cuidados com as habilidades socioemocionais né dos nossos estudantes numa perspectiva de acolhimento não só do acolhimento no retorno mas uma preocupação de um acolhimento neste momento desses estudantes fizemos uma uma reunião com a Ames pra ouvir um pouco também né os esses jovens né quais eram as questões quais eram as dúvidas né eles eles nos colocaram e nos ajudaram inclusive a pensar em algumas estratégias de chegar alguns estudantes né que estavam com mais com mais dificuldade né então os estudantes estão conosco pensando né em ações é e aí eu também queria dizer um pouco é professora Shirley nós fizemos no dia 28 uma reunião com os patachós pra alinhar algumas questões e algumas dúvidas que eles estavam é e esclarecemos sobre a importância da das alterações né das adaptações que são feitas pra cada uma das modalidades nós não tínhamos condições de pensar que centralmente em materiais que vislumbrasse a cada uma das modalidades né de ensino e por isso é os documentos orientadores pra que as adaptações fossem feitas né pelos professores né pelas escolas de acordo com sua com suas turmas de acordo com a modalidade que está ofertando eu acho que isso também é importante a gente dizer é uma grande preocupação nossa né fazer com que os estudantes também tenham respeitados ali a sua a sua diversidade do lugar né seja da educação de jovens adultos seja das escolas indígenas quilombolas socioeducativo né dentre as várias tantas outras o mesmo cuidado com a educação especial né de pensar na impressão braile pra aqueles estudantes que precisavam de pensar nas adaptações pro círculo de deficiência na perspectiva do autismo então os documentos orientadores que eu acho que é importante a gente ressaltar né a gente tem um plano estruturado mas tem documentos orientadores pra cada uma dessas modalidades pra que os professores possam então ali na sua realidade que ele conhece o estudante ele conhece o seu estudante ele possa pensar na melhor forma e a melhor estratégia de chegar a cada um deles acho que tem outra questão que que é importante a gente ressaltar que a carga horária né a gente não está dizendo não estamos tratando de ano letivo de dia letivo mas de carga horária a carga horária é uma carga horária obrigatória aos estudantes né os estudantes não ficarão prejudicados aqueles que não que não conseguirem de alguma forma eles não serão a carga horária na direito desse estudante né isso a gente vai precisar pensar com muito mais cuidado na retomada que é um planejamento muito minucioso que nós já estamos aqui tentando estruturar né pra que a gente comece a conversar sobre isso porque é muito de respeito além das questões de saúde as questões pedagógicas né de como organizar realmente e definir o que que é como faremos se estenderemos calendário né se não quais são as possibilidades isso está sendo extremamente pensado e um cuidado muito grande com uma avaliação no retorno desses estudantes para que a gente também tenha clareza de quem conseguiu desenvolver alguns conteúdos ou habilidades aqueles que precisaram ser retomados aqueles que precisaram de reforço escolar ou seja como é que a gente pensa pra mim o cuidado com esse retorno ele é tão grande ou maior né do que o que a gente está vivendo agora o que a gente está vivendo agora é uma forma de mitigar esse retorno seja numa perspectiva de pertencimento desses estudantes numa numa preocupação grande que nós temos que é a evasão escolar então a gente precisa manter esses estudantes minimamente ativos né ou seja no que diz respeito ao processo de aprendizagem em si né a gente sabe que nós precisamos chegar de alguma forma nós precisamos oferecer a melhor o melhor que a gente puder neste momento tendo a clareza de que não é o ideal não é o que nós gostaríamos né de estar vivendo nenhum de nós né é novo pra todo mundo pra não dizer aqui além das discussões pedagógicas mas as discussões também de infra né de infraestrutura né então nós estamos construindo eu acho que é esse construir coletivo e colaborativo e de aperfeiçoamento né nós temos a humildade também né de dizer que aprimoramentos precisam ser feitos já estão sendo feitos e aí eu queria é deixar isso muito claro as questões que Karina trouxe né já eram questões que já estavam no nosso conhecimento então todo o movimento de repensar de retomar de ver o que precisava ser aprimorado isso foi feito nós é contactamos acho que que também Karina você como professora da rede seria muito bem-vinda para nos ajudar também né a pensar e aprimorar esses materiais nós conversamos um pouco com o GEAP né que é o grupo de professores de história lá da UFG para nos ajudar também né a pensar um pouco nessa na estruturação o que ainda falta porque isso também tem muito a ver com o processo de formação dos nossos professores né que também precisa ser aprimorado nessa perspectiva também né de trazer para o embate trazer para o cenário outras discussões não que não estão ali eu eu queria dizer que o que precisava ser aprimorado o que estava equivocado isso já está sendo feito né com outro olhar para uma equipe que nós conseguimos né trazer mais pessoas para pensar essa essa toda todo esse regime é novos professores também se colocando né à disposição para participar desse desse movimento né de pensar esses materiais de fazer as gravações da Rede Minas eu acho que é importante né a gente também dizer do do respeito a esses profissionais que se colocaram aí diante desse momento difícil mas que estiveram ali estão fazendo as gravações ou fizeram as gravações a nova rodada de gravações elas também já vem com algumas considerações que foram feitas tanto do ponto de vista de organização ali quanto das chamativas para o plano de tutorado de deixar mais claro para o estudante de qual componente curricular qual o conteúdo que está sendo trabalhado enfim são questões de aprimoramento de algo que é muito novo para todos nós nós estamos muito abertos a isso a pensar novas ferramentas a pensar novos formatos de se fazer chegar mas a gente também entende que a gente precisa de alguma de alguma forma fazer chegar respeitando sempre as orientações a Secretaria de Saúde respeitando sempre o que está colocado pelas normativas mas que a gente precisa dar alguns passos e tem muitas questões para serem aprimoradas mas também tem muitas questões positivas que a gente também tem recebido feedbacks importantes e positivos de todo esse regime especial como eu disse um regime bastante especial que não era o que a gente gostaria de estar vivendo o pouco tempo que a gente que eu tenho aqui eu gostaria de fazer esse dar um panorama geral de como é que nós iniciamos foi um início bastante difícil para que a gente pensasse em alguma coisa em uma estratégia importante muito segura muito tranquila daquilo que nós estávamos propondo não é o ideal sabemos mas muito seguros daquilo que a gente estava propondo e com muita clareza de que aprimoramento precisa ser feito e que nós estamos aqui para isso é um processo de aprendizagem para todos e a gente e a gente precisa construir tentar ir melhorando cada dia mais todo esse todo o material que está sendo disponibilizado para que a gente fique cada dia mais acontento tanto dos professores quanto dos estudantes quanto dos pais para que os estudantes como eu disse não percam de forma ou deixem de forma brusca esse desenvolvimento cognitivo ser afetado a gente precisa movimentar incentivar esses estudantes de alguma forma eu queria só também chamar atenção para o que foi foi dito pela Karina só para para elucidar primeiro ao quinto ano dos anos iniciais que neste primeiro momento foi trabalhado os componentes de língua portuguesa e matemática não foi uma decisão aleatória foi uma conversa que nós fizemos junto a um DIMI que tem nos ajudado na elaboração desses materiais em especial educação infantil que é quem realmente tem a competência para tal e dos anos iniciais por ser um movimento muito difícil para as crianças pequenas é um grande desafio optou-se por fazer uma retomada de algumas habilidades que estavam envolvidas ao processo de letramento de alfabetização alfabetização matemática então por isso é uma decisão conjunta de neste primeiro momento é levar para as crianças algumas questões de retomada da língua portuguesa e da matemática em razão por si das especificidades é realmente qualquer coisa não serve e precisamos aprimorar e eu queria deixar aqui também um canal importante de comunicação com a rede que é o e-mail da escola de formação escola de formação arroba educacão .umg.gov.br que é um meio bastante importante que nós temos recebido de contribuições da rede de professores sobre os materiais e eu entendo que é um meio importante da gente deixar explícito porque acho que é a melhor forma da gente chegar para que a gente consiga aprimorar sem expor os professores que são colegas que estão nesse movimento tentando também colaborar acho que todos nós estamos em busca de uma melhoria da qualidade pública da educação é algo que a gente busca constantemente e não é agora que nós vamos deixar de fazê-lo ao contrário então é um importante canal que a gente consegue receber fazer as devolutivas e fazer todas as considerações que são pertinentes a todos os materiais sempre respeitando todos os professores que estão fazendo que como eu disse não são autores por isso não é nominal o material o material é da Secretaria de Educação são professores que elaboram como elaboram todo e qualquer material da Secretaria de Educação não tem essa pretensão de ser uma obra intelectual não são autores de livros didáticos não são autores de conteúdo não tem essa intenção com esse material entendendo sim a realidade e uma questão importante que foi colocada pela Karine que nós estamos fazendo um monitoramento muito próximo que é a entrega do livro didático para quem é uma política do governo federal que também em razão da pandemia teve algumas dificuldades mas que isso também já está bastante bem estruturado para que a gente consiga finalizar a entrega para quem ainda precisa porque a gente sabe que é um importante suporte pedagógico para todo esse processo entendendo também que os professores fazem ali as suas adequações e as suas complementações sempre que necessárias eu acho que eu que eu tentei fazer aqui uma uma retomada de algumas questões que apareceram que eu gostaria de dar uma uma atualizada deixa eu ver se eu deixei alguma coisa importante aqui eu acho que sim se eu deixei alguma alguma questão deputada nós faremos nós faremos da seguinte forma Geniana nós ainda ouviremos os deputados existem muitas participações aqui que eu também farei a leitura e a gente retoma para quem tiver questionamentos então a gente retoma ainda a fala para você as considerações finais tá bem e para quem mais evidentemente for questionado nós agradecemos a sua participação Geniana aqui representando a secretária de estado da educação e vamos agora ouvir os membros efetivos da comissão de educação ciência e tecnologia nós vamos começar pelo professor Betão que é o vice-presidente da comissão na sequência o deputado coronel Sandro membro efetivo me permita antes Betão deputado estadual Betão fazer mais algumas alguns registros porque nós estamos com muita participação nessa audiência participação que acontece pelos canais da assembleia legislativa considerando que nós continuamos num rito especial e portanto essa audiência acontece de forma remota parte dos membros da comissão participaram remotamente os nossos convidados todos participaram remotamente mas nós estamos nessa situação mais restrita em função da pandemia que nós estamos enfrentando mas conseguimos aí fazer um processo com uma escuta significativa foram nove convidados e convidadas que falaram nesta audiência o que não impede que a gente continue debatendo o assunto numa próxima audiência pública numa próxima reunião da comissão de educação de São Gonçalo do Sapucaí a Vanusa Reis pergunta o que acontecerá com os 90% de alunos que mesmo estando adicionados nos grupos de whatsapp não querem fazer as atividades vamos obrigá-los de que forma ameaçando-os com retenção a Marcela de Ribeirão das Neves a orientação da secretária de Estado da Educação é aula durante o tempo o tempo diário em que a criança estaria na escola por whatsapp não se leva em consideração quais as condições das crianças em suas casas isso é um absurdo minha filha de oito anos estava em um nível de estresse altíssimo a professora da rede estadual fica de 13 às 17 horas lecionando pelo whatsapp como se estivesse em sala de aula sair do grupo isso não é saudável a leia de sete lagoas quando a secretaria de educação nos tornará preparados para o ensino online o Gabriel Rodrigues de Belo Horizonte está aqui Gabriel Rodrigues jornal o tempo e rádio super há chances das aulas presenciais não retornarem neste ano em Minas Gerais vamos ouvir agora o professor Betão vice-presidente da comissão de educação ciência e tecnologia Obrigado Bia primeiro cumprimentar todos os deputados e deputadas que se encontram aqui na reunião e também cumprimentar os nossos convidados que tão brilhantemente colocaram as questões eu queria registrar aqui também Bia eu recebi deve ter chegado aí para você também uma espécie de um manifesto da frente de sociologia e filosofia de Minas Gerais que elenca também uma série de problemas que são enfrentados na educação básica do ponto de vista dessa frente de sociologia e filosofia não vou citar todos aqui os pontos que eles colocaram porque é basicamente isso que nós estamos escutando nessa manhã de hoje dos nossos convidados todos os problemas que foram levantados o que eu queria registrar também nós participamos de uma logo no início de uma reunião remota com representantes da secretaria se não me engano eu deputado Beatriz o deputado professor Clayton e que nos foi comunicado sobre essa retomada vamos dizer assim nessa tentativa por parte da secretaria Estadual de Educação de contactar os alunos naquele período eu já dizia na reunião e fui muito criticado por isso que me parecia mais uma cobrança do poder executivo de que a secretaria Estadual de Educação fizesse alguma coisa com relação a situação que nós não temos uma previsão inclusive de quando vai terminar nós sabemos que as atividades das escolas provavelmente serão as últimas atividades retomarem em função da possibilidade de contágio só abrindo um parênteses aqui perto de Juiz de Fora em Barbacena na escola da Epicarco os alunos ficaram no regime de internato lá dentro nós tivemos metade dos alunos infectados pela Covid-19 só para poder ilustrar essa situação então quando nós somos comunicados já apontávamos de certa forma que poderia haver um problema e me estranhou muito que a secretaria Estadual de Educação ela não fez nenhuma consulta a especialista de educação é verdade que essa é uma situação absolutamente nova e por ser absolutamente nova eu acho que deveria ter sido feito um contato com representantes das universidades federais a própria produção de educação da Assembleia Legislativa especialistas em diversas áreas da educação para poder montar um projeto desse porte que tem que atingir mais de 3.500 escolas milhões de alunos e com essa diferença toda que existe essa desigualdade do ponto de vista de equipamento de acesso à internet que nós temos nos alunos da rede pública no estado no próprio município e por que não dizer também nos da rede privada são pouquíssimos alunos da rede privada o conjunto que existe que vão ter um acesso à internet e a aparelhos necessários para a gente poder ter uma aula desse tipo acho também muito preocupante os professores que já estão com salários atrasados os baixos salários salários atrasados ainda serem colocados em grupos de whatsapp da noite para o dia para poder tentar monitorar essa situação então são muitos problemas relatados aqui por todos os nossos convidados é a mesma situação que chega para nós a todo momento aqui na região da zona da Mata Primeira as pessoas que têm uma referência maior da minha pessoa manda a todo momento um whatsapp querendo saber como é que está essa situação reclamando mandando para a gente relatos de situações que estão sendo envolvidos de alunos que tem que andar quilômetros para poder tentar pegar um sinal de celular com aparelho não muito apropriado então a preocupação de grande parte dos alunos serem excluídos desse processo eu acho que é o que mais envolve as pessoas e os novos problemas que foram sendo relatados e aqui eu chamo a atenção para essa questão dos planos de estudo do PET do plano de estudo doutorado dessas apostilas que a todo momento chega reclamações sobre essa apostila que foi muito bem colocada aqui pela professora Carina Rezende e eu faria uma sugestão inclusive de que recolhesse esse material antes que isso se desenvolva mais problemas com relação às informações que neles são trazidos eu acho que nós iniciamos aqui deputada Beatriz Cerqueira uma discussão mais pública sobre essa situação nós já temos uma outra discussão sendo feita com determinados agrupamentos de educação que eu acho que nós poderíamos auxiliar a Secretaria Estadual de Educação se assim ela quiser mas é preciso que esses problemas sejam resolvidos e não são de fácil resolução eu sempre digo nos debates que eu estou entrando que nós vamos chegar num determinado momento concluindo que o ano o calendário escolar não vai coincidir esse ano nos próximos com o calendário civil nós vamos ter que empurrar para poder garantir a qualidade de ensino e isso depende também do governo federal de estar adiando as provas do Enem e as outras possibilidades de entrar nas universidades federais então acho que isso vai ter que ser um ajuste geral no Brasil para a gente poder tentar resolver esse problema na educação não só de Minas mas em todos os estados brasileiros e a três muito obrigado deputado professor Betão vice-presidente da comissão de educação ciência e tecnologia da assembleia legislativa próximo deputado é o deputado estadual coronel Sandro e na sequência é o deputado professor Clayton mas antes ainda fazer alguns registros da participação aqui na nossa audiência de Sete Lagoas rei minha sobrinha tem cinco filhos dois no fundamental dois um no fundamental um um filho no ensino médio e um na educação infantil que é no município ela só tem o celular o celular dela está tendo muitas dificuldades e a rede Minas não pega na casa dela ela quer saber se os filhos dela vão perder o ano de Varginha Silvana Prat sou professora de dois cargos da rede estadual e ainda temos as obrigações do lar duas filhas pequenas não tem autonomia sozinhas de assistirem as aulas a maior do estado sim mas meus alunos não conseguem porque falta net difícil porque tenho agora as obrigações virtuais com mais de 200 alunos além de tutorar as filhas e os horários já não existem rever todo o material cheio de erros e por aí vai os materiais do PET não tratam do assunto da videoaula e os alunos ficam confusos fora os erros cometidos no vídeo que a empresa tinha a obrigação de corrigir antes de veicular aposto que recebem caro por isso deputado coronel Sandro para suas considerações na sequência o deputado professor Cleiton bom dia estou sendo ouvido aí sim é porque eu estou na estrada presidente estou viajando e eu gostaria de dizer que é com o máximo prazer que eu participe dessa primeira audiência da comissão de educação ciência e tecnologia depois de algum tempo como todos sabem eu sou um defensor da ideia de que nós deveríamos estar em plenário trabalhando presencialmente aqueles que são um grupo de risco ou não se sentem seguros para estar presencialmente que continuassem fazendo remotamente a sua participação nos trabalhos da assembleia que da forma como está eu sinto que as minhas atividades parlamentares o exercício do meu mandato está amputado pelo fato de não poder exercer todas as minhas prerrogativas é como diz o regimento da assembleia legislativa tá então primeiro registro é esse felicidade por estar voltando às atividades da comissão e dizer que o seguinte eu sou um defensor do isolamento vertical não concordo com a forma como a maioria de prefeitos e governadores está fazendo no Brasil decretando lockdowns ou isolamento social de forma desnecessária porque se nós restringimos as atividades econômicas e todas as outras atividades o nosso país vai chegar a uma situação de recessão total e que vai ser muito mais muito mais pior do que a pandemia do Covid-19 em relação às atividades escolares também já acho que passou da hora de retornar às atividades presencialmente e a reclamação de que o estudo remoto pela internet por teleaula enfim não está funcionando não está funcionando mesmo não os alunos estão fora de sala de aula presidente e eu espero que pelo menos nesse período estando com a família dentro de casa eles reavivem e reaprendam os valores familiares de respeito aos pais de cuidados com a sua própria casa de convivência harmoniosa com os irmãos de respeito a todos aqueles que são importantes nas suas vidas e que quando retornarem retornem para uma escola mais saudável longe da doutrinação e mais perto das atividades de ensino realmente como devem ser em quaisquer escolas do mundo no mais quero registrar ainda saindo um pouco aqui da da pauta mas quero fazer esse registro é parabenizar a polícia militar de teófilo atônica é sensacional no cumprimento das suas atividades que é cidadã que respeita o cidadão mineiro e que faz com que a segurança pública naquela cidade esteja em ótimas condições e não pratica atos inconstitucionais de detenção de pessoas pelo fato de não estarem usando máscaras ou não estarem cumprindo ordens de decretos inconstitucionais de prefeito então fica aqui o registro no mais quero agradecer a todos aqueles que participaram dessa audiência da área de educação aos deputados presentes e que tenhamos daqui por diante mais sucesso e mais felicidade porque Minas Gerais precisa continuar indo para frente e da forma como a maioria dos estados estão conduzindo não Minas porque o Minas consciente é um programa para mim muito contido mas poderia ser melhor mas está bem na vanguarda do que outros estados do Brasil e lembrando o Supremo Tribunal Federal disse que quem decreta lockdown quem fecha comércio são governadores e prefeitos então retirou essa competência do presidente da república então não justifica os estados agora e alguns municípios estarem em dificuldades querer culpar o governo federal não cada um é bom que assuma a sua responsabilidade e se dependesse de mim em relação às aulas nossas crianças já estariam em sala de aula novamente digo com responsabilidade cuidando dos grupos de risco que é o que nós devemos fazer então era esse o meu recado um abraço e tenham todos um bom dia obrigado obrigada deputado coronel santo deputado que é membro efetivo aqui da comissão de educação ciência e tecnologia nossa próximo nosso próximo inscrito é o deputado professor Cleiton mas antes professor me permita ainda registrar nós estamos com muita participação remota também no caso desse rito especial que nós estamos Rodney de Belo Horizonte governador disse que pagou para criar um aplicativo para educação um aplicativo que não funciona que não supra as necessidades básicas para as quais foram inventados dinheiro público jogado fora quanto custou aquilo a sociedade precisa saber como é possível um estado com constituição estadual própria não ter a sua própria política estadual do livro didático a fim de suprir as necessidades específicas de Minas Gerais isso ficou muito chocante com os pets disseminados pela secretaria de estado da educação como é possível uma política social tão importante como a política pública da educação viver sujeita aos mandos e desmandos de um governo ela parece não ter estrutura organizacional política séria de orientação dos estudantes de Minas Gerais visto que ao corpo docente é relegada toda a responsabilidade da educação no estado ainda Karen Leal de Itabira gostaria de saber o porquê sempre não há por parte do estado uma preparação para desenvolvimento dos professores para dominarem ferramentas e propostas e tudo já é introduzido sem os professores estarem preparados colocaram a filosofia no dia do Enem apenas no dia do Enem apenas e as atividades para saber mais exigem que os alunos exigem dos alunos muita preparação e leitura do Kleber a diretora da escola em que trabalho está forçando para que todos os professores trabalhem fazendo aulas e postando na internet isso é lícito passo para as considerações do deputado professor Creito bom dia presidenta deputado Beatriz Sequeira deputado Bartô aqui presente deputado Betão deputado coronel Sandro os membros dessa comissão quero saudar também todos aqueles que de forma remota participaram e contribuíram para esse debate nessa manhã na retomada como bem disse o deputado coronel Sandro das atividades dessa comissão se me permitem eu gostaria de fazer aqui uma síntese das falas dos nossos convidados dizer também que é uma dificuldade enorme a convivência da máscara com óculos pessoal embaça o tempo todo não sei quem já teve a experiência de dirigir um fusca na chuva é a mesma coisa deputado Bartô embaça o tempo todo mas nós vamos lá queria destacar uma fala das muitas que são extremamente importantes mas para não me alongar aqui e também nesse diálogo com a Giniana que representa aqui a secretária algumas coisas que foram pontuadas eu creio que são de extrema relevância para que a gente repense e a gente construa é um desafio grande você movimentar toda a máquina movimentar todo o processo aquilo que eu falo é sempre nós temos que trocar o pneu com o carro em movimento mas estamos diante de uma crise sem precedentes nos últimos tempos na história e isso é preciso ser feito a professora Annalise trouxe algo que me chamou muita atenção que é algo também que nos incomoda aqui professora nessa comissão a política de segurança alimentar nós sabemos que muitos dos nossos alunos vão para a escola não simplesmente para ter acesso ao conhecimento para participar ali do processo de ensino aprendizagem mas muitos tem na escola um lugar de refúgio o lugar onde eles se alimentam e a política social adotada nesse período de dar uma contribuição uma ajuda de 50 reais ela não tem contemplado a grande maioria das famílias então essa política de segurança alimentar como direito ela precisa ser debatida ser discutida com mais intensidade professor Adriano queria destacar da fala dele e é algo que a gente tem ouvido professor de muitos educadores mas muitos mesmo deputado Betão citou aí as mensagens que chegam no whatsapp não é diferente para nenhum dos membros aqui dessa comissão mas essa é uma preocupação professor de toda a categoria uma preocupação nossa também a perda do controle da jornada de trabalho por conta das inúmeras mensagens que estão ali circulando pelos grupos de whatsapp também nas redes sociais o professor Tiago Fagan ele coloca o acúmulo da função dos pais recebi agora há pouco por isso que eu estou destacando essa sua fala professor um relato aqui de uma mãe que não tem a quarta série primária e não está dando conta de auxiliar de ajudar o filho dentro de casa ao mesmo tempo aqui o professor traz essa relação entre público e privado e de fato há um abismo enorme e não temos condições nenhuma de fazer comparação em relação a isso a professora Karina a professora muito pertinente e muito segura a sua fala e os apontamentos de problemas no material fiquei assustado como historiador as questões conceituais que foram apontadas vou chamar de você que é muito jovem ainda professora e de fato é um material que precisa ser urgentemente revisto não só o material de história estou colocando material de história porque é o que me chamou a atenção aqui a professora Shirley faz uma reflexão importantíssima sobre a relação da questão do que é a função social da educação e como essa função social como esse papel do professor não tem atingido a grande maioria das pessoas a grande maioria dos nossos alunos eu recebi também logo aqui pela manhã a mensagem de uma mãe da cidade de Paracatu que está desesperada porque ela não tem condições de oferecer aos filhos o acesso ao ensino remoto ensino à distância ou tele-ensino como alguns assim mencionam a professora Giovanna que coloca que essa modalidade acentuou ainda mais a desigualdade a discrepância o abismo social que nós temos e a falta de condições materiais tecnológicas acentua uma afeição grave comprometendo o usufruto do direito à educação professor Paulo César grande professor Paulo César que é filósofo e ele traz aí uma questão importante é tempo de reflexão agora para nós refletirmos nós precisamos de espaços para discussão de espaços para reflexão para análise inclusive aquilo que alguns também mencionaram é preciso ouvir mais é preciso e eu tenho dito isso já falei isso inclusive para secretária em uma reunião que nós tivemos aqui é um momento inclusive favorável para que dentro dessa reflexão nós pudéssemos construir de fato um modelo inclusivo um modelo que pudesse contemplar a grande maioria dos nossos alunos não na totalidade por conta das experiências que nós temos de outros países que tiveram uma grande expertise nesse tempo de pandemia eu já citei aqui em outras audiências a experiência da Espanha do Chile a experiência até da Etiópia vale a pena fazer algumas leituras inclusive também é um tempo de reflexão para a gente estudar professor Boaventura Santos Boaventura Souza Santos sociólogo português acaba de lançar um texto de 34 páginas que todos os professores deveriam se debruçar sobre ele a começar pela própria secretaria inclusive o texto que eu disponibilizei tanto para a secretária quanto para algumas pessoas da secretaria agora nos preocupa muito presidenta alguns relatos que estão ocorrendo eu partilhava pela manhã com a deputada Beatriz Serqueira de uma professora que estava ensinando com os instrumentos o aplicativo e de repente um hacker ele entra no aplicativo e disponibiliza ali dentro dentro da aula materiais pornográficos para meninos de sexto ano então eu não sou da área mas há também uma insegurança uma insegurança digital que tem exposto também a vida particular a vida privada dos profissionais de educação porque aí de repente o hackeamento daquela aula levou consequentemente a gravação do celular privado da professora e que não para de receber mensagens ali o tempo todo que são mensagens pornográficas e as crianças foram expostas ali a esse tipo de mensagem também uma grande preocupação nós estamos tendo relatos de muitas crianças e muitos jovens desistindo das aulas desistindo por não se sentirem contemplados por não se acostumarem num processo que é muito complicado que é o processo de ressignificação que está sendo feito de uma maneira muito rápida tanto no trabalho no exercício do trabalho do professor quanto também o próprio aluno se adaptar fazendo todo esforço porque de repente ele precisa reaprender como aprender mas como nós temos aqui sempre nos colocado à disposição esse debate é importante porque nós também criamos aqui um grupo para discutir para pensar para debater e para apresentar também propostas é isso que nós solicitamos enquanto comissão de educação que nós sejamos ouvidos que nós tenhamos de fato proposições que sejam acatadas e que sejam acolhidas porque nós não queremos fazer apenas a crítica pela crítica nós queremos também deputada Beatriz Serqueira contribuir através da nossa experiência como professores e também daqueles que nós estamos chamando para discutir a educação mineira nesse tempo desafiador tempo desafiador em todos os sentidos e aí eu quero reforçar as palavras do deputado Betão e trazer para esse momento que é um momento de angústia de ansiedade um momento em que você exige mais tempo do professor você exige ressignificação do seu trabalho você exige que ele de repente da noite para o dia ele se comprometa com uma série de tecnologias que ele não tinha afeição não tinha conhecimento sem dar a ele aquilo que ele mais precisa e mais necessita que dia que ele vai receber se é que ele vai receber que dia que vai cair o seu salário na conta como que alguém trabalha pensando nas contas que ele tem que pagar sem saber que dia que dia que aquilo que é básico que aquilo que é o seu sustento vai de fato ser concretizado então um tempo muito complicado mas nós queremos lembrar nós queremos lembrar da matéria que saiu na semana passada inclusive nós vamos publicizar isso essa semana dos dois sindicatos sindifisco e sindifaz que mostraram por números que o estado tem condições de honrar com o salário de todos os servidores todos todos sem comprometer as suas contas e o governo do estado precisa se pronunciar em relação a isso obrigado presidenta desejando a todos aí uma ótima semana e que nós possamos nesses tempos de crise construímos aquilo que de fato seja inclusivo e melhor para os nossos alunos que representam o fim de tudo é para eles que nós existimos obrigado obrigada deputado professor Clayton vou passar agora as considerações do deputado Bartô membro efetivo da nossa comissão de educação mas antes disso me permitam ainda fazer mais alguns registros da participação aqui na nossa audiência da cidade de presidente Bernardes Mari bom dia a todos muitos questionamentos que faria foram contemplados estou vivendo a incerteza junto com os meus pares gostaria de registrar como professora da rede estadual de Viçosa que a forma adotada para as aulas não levou em conta o ser humano enquanto cidadão participante educação da exclusão tanto para educadores quanto para educandos de Araújo de Belo Horizonte bom dia deputada Beatriz Serqueira e demais deputados da comissão excelente debate estou adorando faltou apenas um representante nessa mesa pais e mães de escolas públicas e particulares principalmente as mães que são impactadas diretamente pelas tecnologias da informação na educação de São Domingos do Prata Maria Aparecida Pinto Ribeiro estou responsável para acompanhar para acompanhar o envio de atividades dos alunos para seus professores turma que já tem um bom desempenho na escola consegue fazer as atividades e enviar já os alunos com mais dificuldade para acompanhamento das aulas especialmente os do noturno estão quase desistindo de estudar a secretaria pecou em não chamar gente que realmente entende educação para fazer o serviço essa modalidade de ensino seria implementada em 15 de abril e só aconteceu um mês depois por que não aproveitaram esse tempo para fazer revisão do material por que não chamaram autoridades da educação em Minas Gerais para organização do material qual a possibilidade de entregar o planejamento das próximas atividades e do retorno às nossas universidades por exemplo quanto dinheiro foi investido ainda a Maria Aparecida de São Domingos do Prata os professores estão gravando aulas em respeito aos alunos pois não aceitam que fiquem apenas com material de má qualidade que a secretaria enviou em consideração aos professores a secretaria deveria considerar como cargo horário é cumprida de ouro preto re é incrível isto ela fala ignorando completamente que estávamos em greve desde o primeiro dia de aula portanto nem todos conhecem seus alunos outra coisa absurdo deixar pessoas que não têm a formação elaborar estas aulas por isso esta coisa está horrível cheia de erros uma vergonha no estado nós não temos profissionais competentes Vanessa de Patinga as aulas gravadas estão com erros de conteúdo não fazem revisão sou professora e meu esposo é professor temos duas filhas em escola estadual não temos condições de adquirir computador ou celular complicado trabalhar atender alunos e minhas filhas acompanharem as aulas e tanta atividade somente com um aparelho para suas considerações então o deputado Bartô bom dia presidente boa tarde passamos de meio dia já boa tarde a todos que assistem a gente TV assembleia que acompanham o debate bem como os funcionários da casa acredito que muito das reclamações que chegam até a gente tem uma única origem que é a falta de diálogo que a gente percebe constante na Secretaria de Educação então isso realmente deixa a gente bem preocupado e ao mesmo tempo vejo que tantas perguntas que chegaram aqui a essa comissão como todo o que chega para a gente dentro do gabinete está bem alinhado várias insatisfações aí com relação a forma como tem sido conduzida essa questão e deixa a gente bem assim chateado porque com o diálogo a gente poderia estar realmente encaminhando melhor essas questões e ao invés disso a gente vê apenas que tem pessoas reclamando criticando e uma e um trabalho sendo feito de forma questionável né então pra gente ficar bem chateado em ver que assim está sendo levada a educação do Estado as minhas questões são primeiro vou passar as questões da Silisa Laviola do nosso bloco mandou algumas perguntas aqui e ela queria saber especificamente com relação a esta operação né o que está sendo realizado para garantir que o material chegue aos alunos bem como como foi elaborado o material e qual o valor investido e quem participou da produção ela também interessa saber como está sendo a expansão do sinal da rede Minas que transmite as teleaulas para que cheguem aos alunos e a última questão é com relação ao aplicativo Conexão Escola se já há dados sobre a utilização desse aplicativo pelos alunos da rede estadual então essas são as perguntas da Silisa do meu bloco eu passo para as perguntas minhas especificamente então com relação ao material né quais foram as referências que a secretaria se utilizou pois há muitas denúncias de falta de referência de autoria além de possuir erros conceituais e aí fica a pergunta que a gente ouve aqui reiteradamente por pessoas que estão participando de porque que esse esse material passou por uma revisão antes e como que foi dada essa revisão visto que tem chegado erros conceituais como até mesmo questão de potencialização potencialização e numeração decimal entre outros também que são questões básicas né queria saber também qual é a sugestão da secretaria para professores que consigam entrar em contato com seus alunos uma vez que um dos princípios utilizados pela secretaria né ao passar para os seus professores inspectores diretores é que não poderia tentar manter esse vínculo entre professor e estudantes uma vez que esse vínculo mantém uma vez que está fora da sala de aula esse vínculo fica um pouco mais fragilizado e aí teve a questão exatamente do chat dentro do aplicativo conexão escola que foi prometido mas não está funcionando e nem tem previsão de volta a funcionamento né e por último a questão de que o governador Zema assinou um compromisso de escola sem partido e mais uma vez eu tenho que voltar nesse tema porque a gente não vê nenhuma ação do governo nesse sentido né a secretária de educação vem aqui falar não tem um projeto passando na casa e tal etc mas as diretrizes do escola sem partido a gente sempre reitera que pode ser tomado sim de forma unilateral pelo executivo o executivo tem um compromisso assinado em época de campanha com relação a isso mas no entanto continuamos a ver cada vez mais a questão de material com tendência ideológica né então o que a gente gostaria de saber é o que a secretaria tem feito para evitar isso e quais são suas providências em relação a isso obrigado somente isso presidente obrigado do Bartô vou ainda fazer mais alguns registros e na sequência eu vou retomar retornar a palavra para Geniana que está representando a secretária de estado de educação porque os questionamentos foram dirigidos ao governo inclusive daqueles que nos chegaram pela participação dos canais assembleia legislativa queria ver com os colegas da comissão se nós podemos inclusive formalizar todos esses questionamentos para que nós tenhamos uma resposta por escrito da secretaria visto que isso pode ser relevante para os trabalhos aqui da nossa da nossa comissão de Belo Horizonte Mota Homem de Faria deputada Beatriz porque a secretaria não aproveita este tempo e dão cursos de capacitação lembrando que nem as matrículas estavam prontas antes da pandemia devido ao problema de matrícula online que a secretaria fez como fazemos para agregar os alunos de Curvelo SLAM um problema do aplicativo conexão escola é que existem professores da disciplina versus da disciplina X que visualiza a disciplina Y secretaria tem algum posicionamento sobre isso da Mônica Correia de Ibirité quando ouço a representante do estado parece que nós estamos fazendo algo da nossa cabeça que não foram dados direcionamentos sobre a forma que as escolas estão trabalhando e convocando os servidores educação básica precisa ser pensada levando em consideração todos os envolvidos trabalhadores comunidade sociedade de Uberlândia a secretaria de educação já tem uma posição sobre a perseguição ideológica professores e professoras estamos com medo de fazermos videoaulas sermos gravados por pais responsáveis alunos na possibilidade de descontextualizarem nossas explicações sobre conteúdos fundamentais que inclusive já estão no PET queremos estar assegurados pela secretaria Daniel Silva de Bonfim sobre o anexo 1 perguntar para a representante da secretaria geniana se eles têm noção que chegará em algumas escolas a mais de 9 mil impressões de formulários que poderiam ser simplificados da Rita Maria de Diamantina tem companheiros de Rio Vermelho necessitando de esclarecimento acerca das dispensas dos colegas porque delas e qual o critério para essas dispensas Rita eu vou antes da sequência responder aqui o seu questionamento nós tivemos em reunião com a secretaria de estado da educação na última quarta-feira com exatamente este assunto já foi publicado já foi enviada as superintendências e demais órgãos internos da secretaria uma comunicação de suspensão das dispensas que estavam ocorrendo resultado da reorganização do quadro de escola com retorno das teleaulas então eu peço que se for no caso da rede estadual tiver alguma pessoa dispensada com retorno das teleaulas do ensino não presencial que por favor você faça contato conosco para que nós possamos identificar qual é o problema para que a gente tenha uma solução tá bem mas da reunião que aconteceu na última quarta-feira nós conseguimos eu diria na minha linguagem de professora e militante da educação nós conquistamos um compromisso do governo com a interrupção das dispensas ocasionadas pela revisão do comporta da escola então se tiver alguma situação que se refere a isso eu solicito que você nos encaminhe tá bem e da mesma forma eu aproveito para fazer um outro esclarecimento que tem sido muito demandado não diz respeito ao tema da nossa audiência mas na semana passada foi finalizado um julgamento no STF a respeito da contratação de servidores da processo de designação contratação temporária de servidores aqui no estado eu fiz contato ainda na semana passada com lideranças do governo o governo está estudando a medida que tomará e que será enviada à Assembleia Legislativa então quero dizer que nós estamos atentos vamos atuar nisso e já existe um projeto de lei tramitando aqui na Assembleia exatamente impedindo qualquer dispensa de profissional da educação no caso em função da pandemia e do estado de calamidade mas esse é um debate em relação vinculado né a votação ao julgamento no STF que foi finalizado na última semana que nós já estamos acompanhando e atuaremos de forma coletiva e de modo a preservar os direitos dos profissionais da educação então eu faço essa referência porque começa a circular muita coisa nem todas correspondem à realidade alguns para essa comissão aquilo que não era pertinente ao assunto da comissão de educação ciência e tecnologia então a gente tem trabalhado naquilo que é a nossa obrigação enquanto comissão nós ainda temos mais alguns questionamentos Cláudia Bitarello de Belo Horizonte peço a secretária de educação que faça um levantamento na escola em que a professora Karina trabalha de quantos alunos ficaram sem livro didático para que possamos ter esses dados divulgados a denúncia séria compromete o ensino em tempo de pandemia professora Karina também disse em sua fala de outras escolas que os livros faltaram em várias e outras escolas é isso mesmo recomendo a secretaria de educação faça esse levantamento bem nós vamos tem várias perguntas ainda a Cris Nunes como faço para falar no debate Cris nós estamos no processo Cris Nunes de IBIA nós estamos num rito especial então a participação ela é remota dos convidados e da forma como eu estou fazendo a leitura exatamente pelo momento excepcional resultado da pandemia que nós estamos enfrentando estamos então com um rito especial também nas comissões eu vou agora acho que passar então para as considerações da secretaria da secretaria de estado de educação para que nós possamos ter os retornos estou verificando aqui se tem mais algum questionamento para a secretaria sãozinha Maciel de Piranga as teleaulas não possuem estrutura mínima para incentivar motivar os estudantes os alunos não possuem internet suficiente para acompanhar os estudos nós professores temos que disponibilizar todo o material para dar suporte a esse projeto que muitas vezes não temos para este fim exemplo celular que suporta esse aplicativo computador internet sou professora da rede estadual no município de Piranga Lander de Araguari bom dia acho que poderíamos propor situações para melhorar as aulas online e sua efetividade primeiro elaborar material didático apostila de acordo com BNCC e o planejamento de cada série basta seguir não como um todo o livro didático as apostilas não podem ser as mesmas para o diurno e o noturno e ainda na matemática a quarta semana traz apenas exercícios do Enem com um nível altíssimo Daniel Silva de Bonfim deputada Beatriz é sobre o anexo 1 que querem que a gente preencha 1 por aluno na resolução fala que é uma tarefa dos especialistas e dos assistentes técnicos da educação básica estão jogando em nós professores é justo e viável outra questão existe nota jurídica do Ministério Público de Minas Gerais que diz que não valerá como cargo horário e sim como atividades complementares se não atingir todos os alunos e além disso a própria secretaria em alguns documentos usa o verbo poderão ser computados estamos então estamos fazendo um trabalho voluntário rede ouro preto bom dia não tem internet em casa somente dados móveis no celular então não estou participando das teleaulas nem reuniões avisei para a diretora desde o início mas ela mandou que eu me virasse alguma lei que me resguarde neste caso sou professora do estado não tenho internet em casa há dois meses por falta de grana para pagar avisei para a diretora da minha escola só tenho dados móveis no celular ela pediu que eu me virasse não vou pagar para trabalhar Wesley de Souza de Muriaé tenho recebido muitas reclamações de servidores obrigados a trabalhar muito além da carga horária sendo assediados em reuniões infrutíferas apenas feitas para imposição não há resoluções de normas suficientes para direcionar esse trabalho estão todos perdidos vítimas de administrações locais ditadores representantes de um governo com o mesmo perfil como os servidores irão se proteger Maria Aparecida Martins de Ribeirão das Neves boa tarde no começo da pandemia o governador contemplou as categorias de segurança e saúde com salários integrais em dia afirmando que eles estavam à frente das medidas de combate à doença e agora nós professores estamos como sempre estivemos em apoio aos estudantes e famílias o que vocês dizem sobre o atras e a falta de respeito com a nossa categoria Tereza Cristina de Ponte Nova sou professora de matemática há 20 anos e estou assustada as teleaulas tem duração de 20 minutos por semana por matéria considerando que cada aluno faça as atividades propostas com 30 minutos teremos uma aula de 50 minutos tirando aquelas matérias que acontecem uma vez por semana todas as outras inclusive matemática e portuguesa os alunos estarão perdendo e muito Adriene Aparecida de Contagem boa tarde a todos os presentes meu questionamento diz respeito a obrigação constitucional do Estado de oferecer considerando o princípio de igualdade de acesso e permanência artigo 206 da Constituição Federal se não se garantir acesso à rede aos estudantes e professores não há o que se propor questão de constitucionalidade de princípios coisa que esse governo desconhece Tereza Cristina ainda Tereza Cristina de Ponte Nova em quatro semanas terão visto quatro aulas e deixarão de ver 16 aulas porém estão instruindo que computamos 20 aulas dadas aquelas que constam no PET são cinco aulas de 50 minutos por semana se eles fazem em média uma aula apenas ficarão em defasagem de 80% Foi você que citou o texto? Ou foi o Bartô? Sim A Vanusa de São Gonçalo do Sapucaí está dizendo que gostaria de receber o texto que o professor Cleiton acabou de citar nos envie acho que deve ter aí o seu contato para que o professor Cleiton faça este envio Geniana eu vou passar para suas considerações porque nós temos um limite de regimental então eu não consigo terminar de ler todas as demais participações mas eu vou transformá-la num documento e encaminhar a Secretaria de Estado da Educação para as respostas e a continuidade do debate lembrando que nós ainda temos a terceira fase de requerimentos aqui na comissão Geniana então com a palavra Deputada Beatriz agradeço mais uma vez a oportunidade do diálogo é importante que realmente estejamos encaminhados todas essas questões que realmente não é possível responder a todas aqui colocadas e isso é importante para que a gente também tenha uma visão geral do que tem chegado e tranquilizar um pouco mais a rede sobre alguns assuntos em especial com relação ao quadro pessoal aqui na minha na minha na meu fechamento na minha fala geral eu gostaria de só sinalizar e reafirmar alguns pontos importantes todos os materiais que foram que estavam com alguma ou qualquer questão equivocada isso já foi feito todas as alterações já foram feitas é né pela equipe por professores é e já buscamos estamos buscando esse diálogo e essa proximidade com os departamentos de educação né como eu disse enviamos é ofícios é estamos nos aproximando para que a gente possa ter a a contribuição né dos departamentos para o aprimoramento do material né a cada a cada nova etapa isso foi um movimento de um volume né isso é importante que estava submetido né a um a um mês então outros volumes virão e o nosso objetivo é que cada um desses volumes estejam cada vez mais aprimorados né para que a gente é tenha uma tranquilidade com relação a isso queria esclarecer também que o que está colocado no material é segue o currículo que está em vigor né seja o CBC do ensino médio que ainda é o que está em vigor seja o currículo referência de Minas Gerais que é o que foi aprovado e está de acordo com a base nacional como curricular e é o que que entrou implementação neste ano é outra questão importante que essa interação do professor com os seus estudantes será via via chat o chat brevemente já estará disponível para os professores estudantes foi necessário alguns testes para que a gente evitasse justamente o que muito bem colocou o professor Clayton para que a gente não tivesse assuntos ou possibilidades não que não não tivesse contemplado qualquer teor para além do processo educativo ali entre professores e alunos então com uma possibilidade de gestão desse chat nós tivemos esse cuidado para que a gente não evitasse possíveis problemas ou desacordos é uma outra questão importante que foi colocada sobre a formação dos professores nós já estamos com algumas formações disponíveis na escola de formação para os professores sobre essas novas metodologias sobre os novos formatos e também fazendo todo esse movimento do que vem do que chega pela rede das dificuldades que são encontradas e assim a gente conseguir pensar informações que estejam realmente vindas do nosso do nossos professores do nosso público e assim pensar informações mais assertivas nesse nesse viés uma outra coisa que foi colocado nós não temos previsão nem de retorno presencial nem de dizer que não retornaremos isso tudo depende do que vem da Secretaria de Estado de Saúde nós estamos trabalhando para aprimorar essa aproximação não presencial mas já estamos também elaborando e pensando em alguns formatos de iniciar as discussões sobre a retomada quando assim for possível para que a gente já vá pensando em todas as viés necessários para tal com relação às questões do livro didático a Secretaria já tem esse monitoramento já está numa articulação muito próxima com as 40 nesses regionais para que todos os livros cheguem aos seus estudantes então isso já já está acontecendo outra questão importante de dizer as videoaulas não são uma transposição das aulas para um outro formato por isso que elas têm uma duração menor elas têm como objetivo dar um panorama do que está sendo tratado no material então ela não é uma transposição de uma aula presencial ela não é uma aula online por isso é uma videoaula e nós não estamos neste momento tratando de organizar cargo horário ou quantas horas o estudante assiste para que a gente pense depois como é que será essa essa correlação isso é importante também ficar claro que a gente o que as normativas que isso também depende do Conselho Estadual de Educação do Conselho Nacional de Educação para qual o formato que essas atividades como que isso vai ser computado dentro da carga horária obrigatória e a gente precisa ter muita calma com relação a tudo isso e a gente depende aí também de muitas das normativas dos conselhos seja estadual ou seja o Conselho Nacional de Educação com relação a algumas questões de pessoal nós temos cuidado para que a gente estabeleça uma forma mais tranquila para a rede a gente entende que com a perspectiva no aplicativo ou dessa interação pelo chat que as coisas se acomodem um pouco mais mas não há uma orientação para que haja essa sobrecarga então é importante a gente estar sempre atento a isso e a secretaria está muito atenta a isso para que a gente não cause nenhum estranhamento na rede com relação a isso isso a gente precisa realmente ter muito cuidado e muita cautela seja para a saúde dos nossos estudantes seja para a saúde dos nossos professores no mais deputada Beatriz a gente fica no aguardo das questões que chegaram em razão do tempo para que a gente possa também fazer essa devolutiva mais cuidadosa de cada uma dessas dessas questões eu só queria dar uma um panorama também que foi algumas perguntas nós estamos ampliando para 85 municípios a Rede Minas a secretaria está buscando uma forma de ampliar cada vez mais a possibilidade de acesso pela Rede Minas e uma pergunta que foi feita também sobre o acesso ao aplicativo nós já tivemos mais de um milhão de downloads do aplicativo pelos nossos estudantes realmente os estudantes estão buscando estão baixando o aplicativo essa também era uma uma questão importante da gente deixar claro aqui no mais eu agradeço a oportunidade penso que é importante estreitarmos como foi bem colocado por todos nós estamos aqui com o mesmo com o mesmo objetivo de aprimorar esse esse momento novo para todos que estamos venciando e que a gente tenha mais oportunidades e oportunize também novas formas de conversa para que a gente vá melhorando e vá demorando cada vez mais o que nós estamos nos propondo a fazer para cada um dos nossos estudantes e a gente fica na guarda das questões deputada obrigada obrigada a todos obrigada geniana nós encaminharemos o documento quero fazer um agradecimento então a análise de jesus odriano jose de paulo tiago de oliveira carina fonseca a shirley aparecida daiane silva araújo geovânia lúcia paulo césar e geniana por participarem aqui da nossa audiência fazendo o debate e avaliação do ensino não presencial da secretaria de estado da educação antes também de passar a próxima fase quero fazer um registro que me foi pedido também nós abre aspas nós do grupo de estudos de áfrica pré-colonial da ufmg por meio desta nota declaramos que a secretaria de estado da educação entrou em contato com membros do grupo mas o mesmo não respondeu a proposta somos independentes e prezamos por processos democráticos e transparentes a nota que foi pedida do GEAP para que fosse lida nós passaremos agora a próxima fase eu era a primeira deputada a fazer as considerações e não as fiz exatamente porque eu achei que a riqueza foi exatamente na construção da escuta que nós tivemos a oportunidade de fazer nessa audiência pública de tudo que nós já havíamos denunciado questionado criticado e pudemos fazer algo fundamental que é a escuta da população através das diversas representações que vieram então acho que a audiência ela cumpriu um objetivo pleno da escuta não foi tão pleno porque esse auditório não está cheio mas a ausência de pessoas fisicamente se deve a um fator alheio a nossa vontade que é uma pandemia nós tínhamos até ontem 376 pessoas mortas pelo novo coronavírus em Minas Gerais o que faz com que a gente mantenha políticas importantes de distanciamento e de isolamento para contribuir para que essa pandemia ela não mate mais pessoas e para que nós tenhamos aí uma efetividade nas medidas já adotadas nos municípios e nas dos municípios e no nosso estado nós já tivemos oportunidade de fazer um debate em plenário pela comissão de educação trazendo cientistas pessoas que estudam essa pandemia trazendo informações extremamente relevantes então considerando o que nós estamos enfrentando é que nós realizamos essa audiência num rito especial também na primeira reunião e audiência que foi realizada por essa casa que foi na comissão de administração pública nós levamos todos os questionamentos em relação ao não pagamento dos salários hoje o Fundeb tem de recurso tem em caixa 432 milhões de reais que já seria valor suficiente para o pagamento de uma parcela aos profissionais da educação que sim estão colocando a sua vida em risco como toda toda a população eu recebi em grupo de whatsapp fotos de quem está levando o material são profissionais da rede estadual fazendo a quebra do isolamento social e se colocando em risco é um dado grave e todas as denúncias nós temos encaminhado aos órgãos competentes para a sua para o seu posicionamento e a averiguação das denúncias e nós também já tivemos uma reunião com a secretaria com o governo do estado através de dois secretários exatamente questionando a não vinculação dos recursos do Fundeb ao pagamento dos salários dos servidores que é uma obrigação estabelecida em legislação o recurso da educação ele é vinculado e deve ser deve ficar na educação então temos tido aí vários trabalhos mesmo não tendo reunião de comissão que elas estão suspensas desde o final de março mas continuamos aí realizando os nossos trabalhos passa-se a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos as orientações gerais a votação dos requerimentos eu vou fazer a primeira votação será em bloco dos requerimentos na sequência passarei a presidência dos trabalhos para o deputado professor Clayton que fará a leitura e votação dos requerimentos de minha autoria com destaque tem dois requerimentos destacados então pediria que fizesse a votação nominal dos requerimentos destacados os demais em bloco como é a orientação geral do trabalho das comissões tá bem então eu vou fazer a leitura dos requerimentos que nós votaremos em bloco e na sequência eu vou solicitar que cada membro da comissão possa se posicionar sim não ou em branco conforme queira se posicionar deste primeiro bloco de requerimentos que faremos a votação requerimento 6.826 de 2020 deputada Marília Campos requer que seja realizado visita a fundação Ezequiel Dias no município de Belo Horizonte para conhecer a realização dos testes para o covid-19 produzido pela fundação Oswaldo Cruz requerimento de comissão 6.861 de 2020 de autoria do deputado Ulisses Gomes deputado requer que seja encaminhada a secretária de Estado de Educação pedido de informações sobre as providências tomadas pela rede estadual de ensino básico quanto ao cumprimento da lei federal 3.722 de 4 de outubro de 2018 que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica de estabelecimento de recriação infantil requerimento assinado pelos deputados Betão, Bartô, professor Cleiton e Beatriz Serqueira requer que seja realizada a audiência pública para debater a avaliação de ensino não presencial não presencial proposto pela Secretaria de Educação do professor Cleiton requer que seja encaminhado requer que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação pedido de providências para que sejam disponibilizadas plataformas seguras para a realização de aulas à distância enquanto durar as medidas de enfrentamento à Covid-19 requerimento de comissão 6.968 também de autoria do professor Cleiton que seja realizada a audiência pública para debater a educação inclusiva no contexto da crise provocada pela pandemia da Covid-19 e da implantação do ensino não presencial da rede estadual em educação requerimento 6.970 tem ordem de votação eu posso chamar não, mas eu tenho que chamar cada deputado tem ordem o coronel como vota o deputado professor Betão favorável presidente como vota o deputado professor Cleiton voto sim senhora presidente como vota o deputado Bartô voto sim senhora presidente deputada Beatriz Serqueira também vota sim ao conjunto de requerimentos passo a presidência dos trabalhos para o deputado professor é verdade muito tempo sem presidir comissão os requerimentos aqueles que foram colocados em votação estão portanto aprovados por quatro votos passo a presidência dos trabalhos para o deputado professor Cleiton sobre a mesa requerimento da deputada Beatriz Serqueira que requer que sejam encaminhados à secretaria de estado de educação o documento anexo que consolida as manifestações e questionamentos da participação interativa apresentados em audiência pública na sexta reunião extraordinária da comissão de educação ciência e tecnologia realizada em 8 de 6 de 2020 que debateu o ensino não presencial proposto pela secretaria de estado de educação os deputados e a deputada a deputada que subscreve e requer que seja encaminhada à secretaria de estado de educação pedido de providência para que sejam estabelecidos os protocolos a partir das competentes regulamentações contendo todas as normas relativas às providências necessárias que devem ser adotadas pelo estado na hipótese de eventual contaminação de profissional de educação básica pela doença infecciosa da covid-19 ou ainda no caso daqueles profissionais que tiveram ou venham a ter contato com outro colega com o diagnóstico da doença de modo a garantir a proteção à saúde e à vida desses trabalhadores que estão exercendo as suas atividades funcionais de forma presencial nas escolas públicas da rede estadual de ensino a deputada que subscreve e quer que seja encaminhada à secretaria do estado de educação pedido de providências para que sejam fornecidos todos os equipamentos tecnológicos e eletrônicos pedido de providências da deputada Beatriz Serqueira para que seja prorrogado o prazo de validade do concurso esse também é separado então tá ok só esses dois vamos voltar em bloco os dois primeiros que eu li então só para lembrar aqui o primeiro requerimento que pede para que seja encaminhado providências necessárias para se adotar pelo estado a hipótese de eventual contaminação de profissional de educação básica visando a proteção de todos os trabalhadores o segundo requerimento para que seja encaminhado documento que consolida as manifestações e questionamentos da participação interativa apresentados nessa audiência os deputados e a deputada que concordam permanece como se encontra só um minutinho o Cleito virou uma confusão eu não entendo direito quais são os requerimentos que estão sendo votados dois requerimentos deputado Bartô o primeiro que requer é porque nós vamos votar esses dois em bloco e os outros nominalmente o primeiro que requer que seja encaminhado a secretaria de estado de educação pedido de providências para que sejam estabelecidos protocolos a partir das competentes regulamentações contendo todas as normas relativas às providências necessárias que devem ser adotadas pelo estado na hipótese de uma eventual contaminação de profissional da educação básica pela doença infecciosa covid-19 esse é o 6957 né 6957 ótimo e o outro requerimento tá sem número aqui é que pede que seja encaminhada a secretaria de estado de educação as manifestações e questionamentos da participação interativa que ocorreu durante essa reunião os deputados e a deputada que concordam permaneça como se encontra então vamos fazer por votação nominal como vota o deputado Betão favorável presidente como vota o deputado Bartô voto sim senhor presidente como vota a deputada Beatriz Serqueira sim presidente deputado professor Cleito também vota sim aprovados os requerimentos requerimentos requerimento na mesa apresentado também pela deputada Beatriz Serqueira e pede que seja encaminhada a secretaria de estado de educação pedido de providências para que sejam fornecidos todos os equipamentos tecnológicos eletrônicos de informática compatíveis e adequados assim como que seja ofertado auxílio especial mensal aos profissionais de educação básica de forma que possa exercer o regime especial de teletrabalho e auxiliar no custeio das despesas provenientes com aquisição de internet banda larga e energia elétrica durante o período em que perdurar tal modalidade de trabalho na rede estadual de ensino instituída pela resolução da secretaria de estado de educação número 4.130 de 2020 para discutir senhor presidente vamos colocar em votação em votação para encaminhar o deputado Bartô bem senhor presidente aqui quero só enotecer aqui a a iniciativa da deputada Beatriz Serqueira sei que a intenção é ótima porém eu aqui vou votar branco devido a duas questões a primeira que temos vários funcionários estaduais que trabalham em home office e assim se a gente fosse adotar uma medida de auxílio para os funcionários da educação a gente teria por isonomia ter que adotar para todos os funcionários e assim a dificuldade de fazer o cálculo de quanto cada um estaria se comprometendo a sua renda pessoal para poder estar prestando esses serviços e é claro que a gente sabe que tem sim um custo para as pessoas a gente teve até pessoa aqui relatando nessa audiência de hoje que tem os dados móveis pelo celular não tem internet banda larga e isso está dificultando muito para ela mas aí também entra outra questão que é a pessoa trabalhando em sua casa tem várias economias também quanto ao não deslocamento quanto a a mesma questão de alimentação fora de casa e por aí vai então como é uma situação um pouco mais complexa eu estou votando em branco pois eu não tenho como me posicionar a respeito disso ok obrigado voto em branco do deputado Bartô como vota deputado Betão favorável presidente como vota a deputada Beatriz Serqueira sim presidente deputado professor Cleiton também vota sim aprovado o requerimento requerimento da deputada Beatriz Serqueira que requer que seja encaminhada a secretaria de estado de educação pedido de providência para que seja prorrogado o prazo de validade do concurso do edital número 7 barra 2017 por mais dois anos tendo em visto o estado de calamidade pública e as restrições impostas pela superintendência de perícia médica e saúde ocupacional da secretaria de estado de planejamento e gestão CEPLAG quanto a realização de inspeção médica no contexto da pandemia de covid-19 além da existência de candidatos aprovados no referido concurso encaminharemos pela votação nominal como vota o deputado Betão favorável presidente como vota o deputado Bartô desculpa não tinha pedido que é minha mente de voto posso pedir agora por favor meu voto será negativo será não uma vez que a gente sabe que o estado está com situação financeira calamitosa já havia apresentado uma situação muito ruim antes da crise e com essa crise veio a gastar ainda mais então se não houve a contratação até então a gente deve aguardar um momento mais oportuno para se fazer um novo edital lembrando que não há custos para o estado essa questão de concursos uma vez que o tratamento com quem faz o concurso é um contrato de risco onde eles cobram um valor para poder fazer o concurso e ficam sujeitos a ter prejuízo ou lucro de acordo com o próprio concurso e a demanda por ele então assim o voto não pois não vai ter custo para o estado quando fizer novo concurso e devido a questão de que não é hora de se contratar uma vez que o estado está realmente com perdas financeiras muito grandes obrigado voto não do deputado Bartô como vota a deputada Beatriz Serqueira voto sim presidente deputado professor Cleito também vota sim aprovado o requerimento requerimento da deputada Beatriz Serqueira que pede que seja encaminhada a secretaria de estado de educação pedir providências para disponibilização imediata de testes para diagnóstico da covid-19 para todos os profissionais de educação básica da rede de ensino que estejam exercendo as atividades funcionais presencialmente nas escolas públicas do estado de Minas Gerais sobre a mesa a emenda do deputado Bartô que pede que se acrescente na proposição epígrafe após a expressão educação básica da rede de ensino que a expressão apresenta em sintomas ou que tiveram contato com os casos confirmados da doença e que em votação salve emenda para encaminhamento só explicar um pouquinho para encaminhamento deputado Bartô achei ótima a iniciativa da deputada Beatriz Serqueira acho que sim temos que buscar cada vez mais fazermos testes pois só através dos testes que teremos condições de entender melhor o cenário uma vez que os testes não tem assim comprovada há muitas questões a respeito do índice de acerto dos testes mas de qualquer forma a gente sai de uma visão onde não se vê nada para alguma visão que se torna um pouco mais embaçada mas mesmo assim dá noção do que de onde estamos e para onde devemos ir porém o custo do teste ainda é bem alto a gente sabe que os testes os mais baratos são na casa de 100 reais sendo assim lembrando que há três tipos de testes sendo assim disponibilizar o teste para todo mundo acho que não seja o ideal agora e assim apresentei a emenda aonde teremos que testar aqueles que apresentam sintomas ou aqueles que tiveram contato com alguém que teve a doença então assim a gente restringe um pouco o universo mas de qualquer forma a gente garante que aqueles profissionais que estejam com receio sejam atendidos a demanda do teste obrigado então votarei favorável como vota o deputado Betão presidente eu voto favorável ao requerimento e contrário à emenda como vota a deputada Beatriz Serqueira favorável presidente deputado professor Cleito também vota favorável aprovado o requerimento salvo emenda em votação emenda ao requerimento como vota o deputado Bartô favorável como vota o deputado Betão deputado Betão já se pronunciou como vota a deputada Beatriz Serqueira favorável como o professor Cleiton vota também favorável aprovado o requerimento com emenda devolvo a presidência a deputada Beatriz Serqueira obrigada professor Cleiton presidiu os trabalhos faço só quero agradecer aos deputados que aprovaram que são requerimentos importantes para o cotidiano daqueles que estão na educação básica quero também reafirmar que o projeto de lei que proíbe demissão no período da pandemia durante o decreto de calamidade pública é o projeto de lei 1685 que eu protocolei ainda no mês de março aqui na casa está aí em tramitação podemos isso cheguei no limite estou aqui dizendo que nós chegamos no limite do horário permitido para a audiência é impossível fazer qualquer debate sobre educação sem o diálogo e a comissão tem cumpriu uma tarefa muito relevante de trazer a escuta de diferentes grupos representações e de quem está no cotidiano professor aluno para o debate sobre o ensino não presencial nós ainda continuaremos a discutir fica aqui o registro da necessidade de trazermos mães e pais também para este debate mas foi a primeira audiência depois desse período de rito especial na assembleia então acredito que nós cumprimos a finalidade de dar voz a diferentes setores escutá-los porque é isso que é a essência de quem quer fazer a política na gestão pública a capacidade da escuta é fundamental para a construção de qualquer qualquer ação de qualquer proposta cumprimos essa finalidade na reunião de hoje foram nove convidados e convidadas além de mais de 50 participações participações interativas aqui na nossa audiência pública cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares das convidadas dos convidados agradece a equipe da TV Assembleia agradece a consultoria presente que nos acompanhou aqui nessa reunião determina a laboratura da ata agradece a todos que acompanharam a audiência não necessariamente não se manifestaram mas acompanharam a audiência pelos canais da Assembleia Legislativa e encerra os trabalhos que nós tenhamos uma semana uma semana de luta em defesa da vida e que nós possamos combater toda forma de diminuir a gravidade desta pandemia 376 famílias choram a perda de seus entes queridos pela covid-19 em Minas Gerais é a nossa tarefa fazer a luta também em defesa da vida forte abraço boa semana de trabalho para todos nós e até um forte abraço